O DAP, comecei a me preparar aqui com o curso mesmo para o DAP, que eu se deu uma preparação incrível para estudar isso. Os professores em aula deram tudo o que a gente precisou, chegou na prova e tinha todos os assuntos que a gente teve em aula. Então foi essencial para o resultado que eu estou encontrando, porque com a nota é relativamente boa. Estou bastante feliz com o resultado. Legenda Adriana Zanotto Fala pessoal, aqui quem fala é o Fábio Macedo, primeiro colocado no último concurso da Polícia da Bandeira Federal para o Estado do Rio Grande do Sul. Nessa trajetória de aprovação, contei muito com a ajuda do Bolsonaro Bandeira, que conta com excelentes professores, excelentes profissionais, que me ajudaram nessa trajetória aí. Eu fui da primeira turma do Bolsonaro Bandeira, eu tenho orgulho de dizer isso. Meu nome é Roger, sou de Belo Horizonte, tenho 28 anos, atualmente aprovado nos cursos da PMDF, Polícia Federal e Rodoviária Federal. Fala galera, beleza? Sou o Jefferson Mangue aqui, sou o terceiro colocado do concurso 2021 da PRF. Olá, meu nome é Cindy, tenho 27 anos, sou aluna do Bandeira e estudo para carreiras federais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal especialmente, e fui aprovada no concurso da PMSC 2019. Fala pessoal, meu nome é Diego, sou de Curitiba, Paraná, e sou um dos aprovados do concurso da PRF. Oi, tudo bem? Meu nome é Francine Monks Fernandes, eu fui aprovada agora no concurso da PRF 2021. E aí pessoal, meu nome é Caroline, sou aluna do curso Ronaldo Bandeira aqui presencial. Estou estudando aqui desde maio desse ano, vim da Bahia, feira de Santana, e entrei inicialmente para o curso de carreiras federais, e nesse meio-fim tive a oportunidade de fazer o DAP. Comecei a me preparar aqui com o curso mesmo para o DAP, porque se deu uma preparação incrível para esse concurso. Os professores em aula deram tudo o que a gente precisou, chegou na prova e tinha todos os assuntos que a gente teve em aula. Então foi essencial para o resultado que eu estou acontecendo, porque a nota é relativamente boa, e estou bastante feliz com o resultado. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 que a culpabilidade está ligada diretamente à possibilidade ou não de aplicação de pena. Né? Quais são os elementos? Imputabilidade, potencial consciência da ilicitude, exigibilidade de conduta diversa. Tá bom? Então, quando estão perfeitos esses elementos, o cara vai sofrer uma pena normal. Porque a gente está falando que ele é imputável, ele tem potencial consciência da ilicitude e é exigível dele um comportamento diferente. Então, ele merece uma pena. A contrário, né? Quando tiver algum problema aqui em relação a isso, isso vai refletir na pena, não vai? Aqui na imputabilidade, lembra quem está aqui na imputabilidade? Que é essa capacidade que o cara tem de discernimento sobre o que ele está fazendo. Aqui na imputabilidade nós vamos estudar o quê? Os doentes mentais, não é isso? Os doentes mentais, os menores de 18 anos e aquelas situações lá de embriaguez, né? Isso que nós vamos estudar na imputabilidade. Aliás, dos três elementos aqui de culpabilidade, o que mais cai em prova realmente é a imputabilidade. O que mais cai em prova é a imputabilidade. Tá? Pra gente entender como funciona a questão do doente mental e tudo mais. Lembra? Como é que funciona o doente mental? Ele é isento de pena quando ele é inteiramente incapaz de entender o caráter listo do fato, né? Então, além de ser doente mental, ele é inteiramente incapaz de entender o caráter listo do fato. Aí ele é isento de pena. Agora, se ele tem uma perturbação de saúde mental e ele entende mais ou menos o que ele está fazendo, parcialmente, isso exatamente, esse é o raciocínio, parcialmente capaz de entender, ele tem que ter uma pena parcial. Entendeu? Então a pena dele é reduzida de um a dois terços. Menores de 18 anos, penalmente iniputáveis, ficando sujeitos a uma legislação especial. E situações de embriaguez. Como é que fica? Embriaguez. Embriaguez completa, discernimento zero. Embriaguez completa, por caso fortuito ou força maior. Né? Embriaguez completa, por caso fortuito ou força maior, isenção de pena. Embriaguez incompleta, por caso fortuito ou força maior, parcialmente capaz, pena parcial. Mesma coisa. É a mesma coisa o doido, né? O doido que não sabe nada, é isento de pena. O doido que sabe mais ou menos, pena reduzida, pena parcial. Embriaguez completa, isento de pena. Embriaguez mais ou menos, pena reduzida de pena. É a mesma lógica. Embriaguez por caso fortuito ou força maior, incompleta, pena mais ou menos. Pena reduzida, de um a dois terços. Fica fácil. Faz a ligação com o doido. É a mesma coisa, tá? Potencial, consenso de ilicitude, é que a gente trabalhou o erro de proibição, não é isso? Então só não vai merecer pena o cara que tem condições de entender que aquele comportamento dele é ilícito. Exigibilidade de conduta adversa. Nós estudamos, exato, nós estudamos aqui duas situações onde vai ser inexigível do agente um comportamento diferente, né? Ou seja, nós temos duas situações no código onde se o sujeito praticar aquela conduta naquela situação, ele será isento de pena. Ou seja, o sujeito aqui praticou uma conduta sob coação moral irresistível, né? Botou a arma lá na cabeça do filho do cara, vai lá furtar o banco, senão eu vou matar seu filho. Pô, o cara não tem... Tá bom, vou lá. Então agiu sob coação moral irresistível, ele vai ser isento de pena, né? Ou, cuidado, a nossa prova mais importante aqui é obediência à ordem superior hierárquica. Obediência à ordem superior hierárquica não manifestamente ilegal. Então o seu superior hierárquico está te dando uma ordem, mas essa ordem você não tem... não está entendendo que essa ordem é ilegal. Você não tem como saber que essa ordem é ilegal. Então nesse caso haverá isenção de pena, tá bom? Somente o autor da ordem que vai responder criminalmente por isso, tá? Professor Túlio, já deu um esporro na turma aqui, tá? Muito bem. Já deu esporro... Não, não, porque olha só. Vem cá, vem, vem cá. Vem cá. Olha só. Nós temos aqui uma infinidade de alunos inscritos no curso. Sim. E aí ele está me dizendo que tem meia dúzia de gado pingado ali no negócio. Tem que me engajar. Aí eu falei assim, depois o povo quer passar em concurso. É porque, tipo, a galera ainda tem essa mentalidade que vai estudar pós edital e vai conseguir lograr isso. Não é assim, cara. Aí sai do edital, aí o cara quer estudar tudo em uma semana. É. Toma um cu, né? É foda, é foda. A galera não... Aí eu vou falar de parabéns quem está aí assistindo agora e vocês aqui. Vocês vão passar essa porra aí. Tá? Vamos lá. Pessoal, show de bola. Fizemos aqui uma recapitulação então de culpabilidade. Já na última aula, nós iniciamos ali um tema importante que é crime consumado e crime tentado. E vamos lembrar do que a gente chama de iter... intercrimes ou fases do crime, né? A doutrina vem dizer o seguinte, olha, a partir do momento que o sujeito pensa em cometer o crime até o momento da consumação do crime, até o momento que o presunto está lá no chão, nós vamos passar por quatro etapas. Quais são elas? Cogitação. Isso. Cogitação, que é o pensar, né? Cogitação, que é o pensar em praticar o crime. O que mais? Isso. Preparação. O que mais? Exeguição do crime. E se tudo der certo? Consumação. Exatamente. São as quatro fases. Isso aqui já é uma questão de prova. Principalmente uma prova de noções, isso aqui é uma questão de prova, tá? Então quais são as fases do intercrimes? Cogitação ou pensamento, né? Depois eu vou preparar uma prática ao crime. Depois eu vou começar a execução do crime. E se tudo der certo, eu vou conseguir completar tudo que está escrito no tipo de penal. Matar alguém e vou conseguir lá matar alguém, tá? Eu tenho punição aqui na cogitação. Não, né? Imagina, a gente se... Vamos matar esse cara, então eu vou responder por tentativa de homicídio? Não. Cogitação, não. Preparação? Em regra, não. Em regra, não. Mas, dependendo do ato preparatório, pode haver punição, né? Como um crime autônomo. Então, por exemplo, eu estou pegando uma arma de fogo de forma ilegal para ir lá matar o cara. Então eu vou responder aqui pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, mas não por tentativa de homicídio. Tá? Então, em regra, eu pulo preparação. Quando é que eu inicio a fase de punição? Aqui, ó. Quando inicio a fase de execução. Quando inicio a fase de execução do crime, eu estou falando de início de punição penal. Tá? Se tudo der certo, eu vou conseguir lá completar tudo que está escrito no tipo penal. Ó lá, ó. Matar alguém. Vou conseguir completar, né? Então, o crime estará consumado. Tá bom? Pessoal, vamos supor que dei início a fase de execução, mas que por algum motivo eu não consegui chegar lá. Eu dei início a fase de execução, mas que por algum motivo eu não consegui chegar lá. Isso aqui seria uma tentativa. Uma tentativa. Por que eu faço esse quadrinho para explicar a tentativa? Porque é exatamente o conceito do código e fica fácil de você visualizar. Sabe qual é o conceito da tentativa no código? O que está escrito no código da tentativa? Quando iniciada a execução, o agente não consegue consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Essa é exatamente a redação do código. Mas é escrito assim? Está escrito assim. Mas é lá comigo? Quando iniciada a execução, quando iniciada a execução, o agente não consegue consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Porque a sua vontade é consumar. mas aconteceu alguma coisa ali que ele não vai conseguir consumar. Ele tomou tiro, tomou voadeira de alguém, disparou o alarme, errou o disparo. Então por circunstâncias alheias à sua vontade ele não conseguiu chegar lá. Esse é exatamente o conceito do crime tentado. Tá bom? Vamos lá. Espécies de tentativa. Acho que foi exatamente o que eu falei, né? Foi. Espécies de tentativa. Isso cai em pronto. Espécies de tentativa. Tentativa perfeita, também conhecida como crime falho. Tentativa perfeita ou crime falho. O que é tentativa perfeita? Uma vez eu estava dando aula na universidade, isso aqui, eu lembro certinho, aí eu falei assim, o que é uma tentativa perfeita? Aí o aluno falou assim, quando dá tudo certo, quando dá tudo certo o cara morre. Mas peraí, se deu tudo certo e o cara morreu, então não é tentativa, é consumado. Então o que que vem a ser uma tentativa perfeita? Pessoal, uma tentativa perfeita é aquela onde o sujeito coloca para fora tudo aquilo que ele quer fazer. Não, eu vou lá, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tecnicamente, ele esgotou todo o seu potencial ofensivo e mesmo assim, ele não conseguiu consumar o crime. Imagina que ele foi lá e fez tudo o que ele imaginou que ele ia fazer, mas não conseguiu. A tentativa foi perfeita porque ele fez tudo o que ele queria fazer. Cheguei lá, entrei, tirou um cara, cuspi, morra desgraçado, e fui embora. Mas o cara não morreu. Entendeu? Ele não morreu. A tentativa foi perfeita porque eu fiz tudo o que eu queria, mas eu não consegui chegar lá. É a tentativa perfeita ou o crime faliu. Letra B, tentativa imperfeita. Essa é a que mais vai acontecer. Que é quando eu não consigo fazer tudo o que eu queria, né? Pulei lá o muro da casa, quebrei a porta para furtar, disparou, alarme, tomei tiro no dono, puta que pariu, eu fui embora. Tentativa de furto. Qual espécie? Imperfeita. Porque eu não consegui fazer tudo o que eu queria. É a que mais vai acontecer. ser tentativa cruenta. Também conhecida como vermelha. Essa aqui é uma classificação de crimes contra a pessoa. Tentativa cruenta ou vermelha são aquelas tentativas nos crimes contra a pessoa onde eu consigo atingir a vítima. Eu consegui pelo menos dar uma facada no cara na tentativa de homicídio? Consegui. Consegui pelo menos dar um tiro. Acertei a vítima? Acertei. Mas não matei. Mas acertei? Acertei. Então essa tentativa é cruenta. Tá, mas e aí, pessoa, não vai ser cruenta ou imperfeita? Então, aí que tá. Não é cruenta ou imperfeita. Ela será cruenta e imperfeita. Uma não exclui a outra, não. Tá? Ela pode ser perfeita e cruenta. Uma não exclui a outra. e quando eu dou cinquenta tiros no cara não acerta nenhum. Em filme acontece isso, né? Em filme, pá, o cara abaixa, um pega na poltrona, pá, abaixa, sai rolando, pá. O cara tomou cinco tiros ali e não acerta nenhum. É filme, né? O cara sai correndo, tal, pula o portão. Tá, isso não é nada? Ora, lógico que é. Houve início da fase de execução que eu metendo tiro em você. Houve início da fase de execução. Não é isso? Aí não, mas eu não acertei tiro. Ah, mas então eu não vou responder por nada porque eu não acertei em você? Claro que eu vou responder. Isso é tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio. Não precisa acertar em você pra ser tentativa de homicídio. Mas eu não acertei nem um tiro em você. Como é que se chama essa tentativa? Tentativa incruenta ou tentativa branca. Ó, essa é uma das que mais cai em prol. Tentativa branca. Perceba. Você deu 20 tacou faca no cara, meteu o tiro e não acertou nada. Ué, é tentativa de homicídio, ué. É tentativa de homicídio. Não precisa acertar o cara pra ser tentativa. É tentativa de homicídio. Qual a espécie? Branca. Então, será imperfeita ou branca ou perfeita e branca. Tá? Uma não exclui a outra, como eu disse. letra E. Tentativa idônea. Estamos quase chegando na principal que eu acho que vai ficar na sua prova. Tentativa idônea. A tentativa idônea, a gente vai analisar duas coisas aqui, ó. Os meios e o objeto. os meios empregados para o crime e o objeto a ser atingido. Olha lá. Eu vou analisar duas coisas. Nessa minha tentativa aqui, eu tô com uma arma de fogo eu tô com uma arma de fogo tentando te matar, beleza? O que eu vou analisar pra saber se a tentativa é idônea? O meio empregado arma de fogo. Eu consigo matar alguém com uma arma de fogo? Sim. Ok? Ok. Então o meio é ok. O objeto a ser atingido é aquela pessoa lá. A pessoa é ok? Tem uma pessoa ali pra ser morta? Ok também. Ok também. Então se eu tenho um ok nos dois, então é uma tentativa idônea. É uma tentativa idônea. É possível, seria possível realmente chegar lá no crime de homicídio. Essa é a ideia da tentativa idônea. Então ela pode ser ao mesmo tempo perfeita. Ela pode ser perfeita, cruenta e idônea. Já caiu em prova exatamente isso. Expuseram lá uma situação e perguntaram qual que seria a classificação daquela tentativa. Se ela seria perfeita, cruenta, idônea, perfeita, incruente, entendeu? Isso já caiu em prova. Tiveu uma arma e uma vítima e já era. É. Aí você está analisando, não, pelo menos você está analisando a questão da idôneidade. A idôneidade é, seria possível chegar na constipação do crime? Seria. Então ela é idônea. Tanto que a idônea também é chamada de crime possível. Ó, a idônea é chamada de crime possível porque seria possível mesmo matar o cara. Só não consegui, mas seria porque o meio era beleza e tinha uma pessoa para ser morta. E o cara, eu vou chegar lá agora, e o contrário? Que é uma das principais questões de prova. E o contrário? E o contrário? É a tentativa inidônea ou crime impossível. também chamada de quase crime. É muita coisa, né, pessoal? Imagina com os imbecis aí que não estão assistindo aula. Estou bravo, né? É que eu fico bravo, eu fico bravo mesmo do pessoal querer passar concurso e não assistir aula, cara. Eu fico bravo. Aí o cara está achando que vai decorar tudo isso aqui em uma semana. Fala. aí entra esse na prova. Esse aí tem a ver com tipo, se eu estar com uma arma ou não, em algum lugar e ela não for ver. É, isso. Só pra liga, vamos falar disso agora. Então, ó, tentativa inidônea ou crime impossível, também chamado de quase crime. Isso aqui está no artigo 17 do Código Penal, tá? 17 do Código Penal. Como é que é isso? A gente vai analisar as... Como é que se fala aqui? Gabriel. Gabriel, a gente vai analisar a mesma coisa, ó. Meios e... objeto. Ó. Meios e objeto. A gente vai analisar a mesma coisa pra gente saber se é possível ou não chegar naquele crime. Porém, chama crime impossível porque não vai ser possível. Quer ver? Arma de fogo. Eu consigo matar alguém com uma arma de fogo? Sim. Ok. Ok. Olha o caso que eu vou te dar. Vou lá na casa do cara com uma arma de fogo pra matá-lo. Chego lá, abro a porta do quarto dele, vejo que ele está deitado na cama, dormindo. Pá, pá, pá! Três tiros na cabeça dele. Beleza? No outro dia a gente descobre, no outro dia a gente descobre, ó. Eu estava lá no estímulo. Ah, aí eu tomei esporra e ela veio provar que estava assistindo a aula. Não, eu não. Você ouviu o esporra, então? Eu vi. Ah, então tá bom. Eu vi a outra tartulha ali. Ah, então tá bom. Olha lá. Presta atenção. Fui lá, dei três tiros na cabeça do cara. No outro dia, Gabriel, a gente descobriu, sabe o quê? Que o cara já estava morto. Ele estava morto já. Ele tinha tido um ataque cardíaco fulminante, ele já estava morto quando eu dei os tiros nele. Sacou? Vamos lá, ele já estava morto. Os meios, ok? Tem como matar alguém com arma? Tem. Tinha objeto para ser atingido? Tinha uma pessoa viva para ser morta? Não. Não, tinha. Mas estava morto. Isso, não, não. O objeto é uma pessoa viva no crime de homicídio. Porque o crime é matar alguém. Não tinha como matar alguém porque não tem alguém ali para ser morto. Entendeu? Então não tem objeto. Então o objeto, não tem. Quer outro exemplo? Crime de aborto. A menina, pensando em estar grávida, mas não está. Pensando em estar grávida e tomar pílula abortiva. Mas ela não está grávida. Tem como eu praticar o aborto com uma pílula abortiva? Com uma pílula. Tem como? Meio. Tem como? O meio é o quê? Concorda? Tem objeto? Não tem. Então o crime é? Entendendo o que é o crime impossível? Entendendo o que é o crime impossível? Porque não tem como eu chegar no crime de aborto nunca. Por quê? Ué, não tem objeto, ué. Ou então o meio é completamente ineficaz. O nosso colega ele deu um belo exemplo. Eu vou tentar matar uma pessoa, eu estou com uma arma de fogo. Olha o caso, hein? Estou com uma arma de fogo. Agora você vai morrer, seu desgraçado. Agora você vai morrer, seu filho da puta. Você sai correndo e eu... E a arma dispara e eu chego aí e o meu programa dá uma voadeira e eu sou preso. Essa é a situação. Sou preso. Sou conduzido preso para a delegacia, apreendemos a nossa arma de fogo. E lá o delegado quer me indiciar ali, me prender em flagrante pelo grande tentativa de homicídio. Essa é a... Essa é a... Ó, clai, clai. E todos voaram aqui em cima de mim e foram todos para a delegacia. Tentativa de homicídio. Vocês viram que não precisa acertar tiro, né? Tentativa branca é tentativa, não é? É. Então esse é o caso. Vamos levar nossa arma ao aperício. Sabe o que o aperício descobre? Aquela arma é completamente ineficaz. Não tem como efetuar disparo de arma de fogo com aquela arma. Não tem como efetuar disparo com aquela arma. Ela é completamente ineficaz. Ela não funciona. Sacou? Aquela arma não funciona. A perícia destacou. Não funciona. Vamos lá. Tinha um objeto para ser morto? Tinha. Não, tinha um meio para ser morto. O meio. Eu tinha como matar o cara naquele meio? Não. O crime era impossível porque aquela arma não funciona. Você entendeu? Que agora o problema está nos meios, não está no objeto. Legal isso ou não? Então, esse negócio da tentativa, a gente vai analisar sempre o meio e o objeto. Se um dos dois falha, o que eu tenho? o crime é impossível. E você sabe qual que é essa questão da prova? Qual que é a repercussão jurídica que eu tenho aqui no código para o crime é impossível? Sabe o que eu tenho? Ou a gente não responde por tentativa? Não responde por tentativa. Interessante? vai morrer agora, desgraçado. Peguei a arma aqui, ó. Clec, clec, clec. Levou para o delegado. Olha, eu queria te matar mesmo. Queria mesmo. Eu ainda confessei com o delegado. Eu queria matar aquele filho da puta. Minha arma que não funcionou, mas eu queria matar mesmo, delegado. Mas você queria matar? Queria. E aí? Eu vou responder para o tentativo de homicídio? Não. Entendeu? É tipo o caso ali do negócio das balas, porque não, então você... Exatamente! Exatamente! Se a arma não funciona, se a arma não tem bala, não tem punição, o meio é completamente ineficaz, o crime é impossível. e no Brasil, por exemplo, nós adotamos a teoria objetiva. A teoria objetiva diz o seguinte, não se impune essa forma de tentativa. Estranho, né? Mas foi opção do dançador brasileiro. Em outros países não é assim. Em outros países adotam a teoria subjetiva. Ou seja, se está bem claro que o cara queria, ele não vai responder. Né? Mas no Brasil não. Então no Brasil é o seguinte, o cara pulou o portão, foi lá na casa do cara, três cheiros na cabeça, mas o cara já estava morto. Não responde por tentativa. Entendeu? Não tem tentativa aqui. Menina, quer abortar? Não tem feto. Não responde por tentativa de aborto. Sacou? Então no Brasil, se o crime é impossível ou porque o meio não tem como ou não tem objeto, não responde por tentativa. Professor, me prova isso, pai. Mas se você abrir aí, você que está em casa, abre o artigo 17 do Código Penal. Ele já começa, a redação, você está aí? Está aí, não? Está aí? A redação já começa o seguinte, se não for da trabalho, deixa aberto o Código Penal aí, eu não sei se tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo, deixa aberto o Código Penal aí que de vez em quando eu vou pedir para você pegar para a gente. Então olha só, o que está escrito para o artigo 17? Está escrito assim, não se pune a tentativa. Ele já começa assim, a redação, não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Eu estou mentindo, mas está escrito aí? Como é que começa? Não se pune a tentativa. Sacou? Sacou? Então de todas elas a única que não se pune é essa daqui. Show? Aqui ainda nós temos uma questão que cai na polícia muito importante, que é a seguinte. Que é a seguinte. Vamos fazer alguma coisa para a polícia, né? Nós temos um entendimento específico de polícia aqui nesse assunto. Ó, a polícia arma o flagrante. Vamos armar o marapuca para o cara. A gente quer pegar um cara que furta carro. Não, furta bolsa, essas coisas, né? Furta dentro do carro. A gente sabe que ele faz muito isso aqui na rua. Muitas ocorrências. Sabe o que a gente faz? Vamos pegar uma viatura descaracterizada. Vamos deixar ali embaixo. Vamos botar um monte de bolsa dentro, um monte de celular dentro e vamos ficar todo mundo dos nossos policiais em volta ali. Ó, um vestido de carteiro, o outro vestido de mendigo. só vestido de mendigo é foda, né? Tem roupa de mendigo. O outro, o outro ali fingindo que é um mendigo e tal. Vamos ficar todo mundo em volta no carro. A hora que o vagabundo aparecer este tipo. Ó, cata ele. Beleza? Beleza? Esse é o nosso plano. Vamos armar uma hora pouca pra ele. A polícia então armou, na hora que ele foi lá, abriu o carro, prendemos ele. Entendeu? O que que seria isso? Não seria uma tentativa de furto? Seria? Não seria? O que que diz a nossa jurisprudência sobre esse flagrante armado pro cara? Que é o chamado flagrante preparado. Né? O que que a gente fez? A gente fez um flagrante preparado, não é? Nós armamos pra ele. Fizemos um flagrante preparado. A gente armou um arapuca pra ele. Beleza? Pessoal, aqui nesse flagrante preparado, nós temos uma súmula 145 do STF. Sabe o que essa súmula fala? Isso aqui não vale nada. Entendeu? Não há crime quando o flagrante preparado pela polícia torna impossível a consumação do delito. Beleza? Então a polícia não pode armar pro cara. Não vale. Não vale. Agora, muito cuidado com o que eu vou falar aqui agora. Muito, muito cuidado com o que eu vou falar aqui agora. O examinador vai querer te pegar no seguinte. Tá? Então, grave. Em geral, esse flagrante armado não vale. Que é diferente do flagrante esperado. Já vão chegar lá num negócio que eu queria falar. O que é o flagrante esperado? A polícia não vai armar nada. Aqui a polícia não vai armar nada. Mas nós tomamos conhecimento de que vai acontecer um crime e nós vamos lá fazer uma campana pra esperar o crime acontecer. Né? Ó, estamos aqui monitorando os caras no telefone e descobrimos que vai ter uma, sei lá, uma transação de droga hoje à noite no local tal. mas a gente está provocando lá o tráfico de droga. A gente só está monitorando. E aí a gente vai lá, vai olhar, vão ficar esperando. Na hora que aconteceu, o tráfico de droga, a gente prende os caras. Vale ou não vale? Lógico que vale. Então, cuidado com o flagrante esperado. É diferente do flagrante preparado. Vamos lá. Pontos importantes. Primeiro ponto. Drogas. Drogas. Segundo ponto. Armas. Acredito que são excelentes questões pra estar na sua casa. Policial disfarçado. Policial disfarçado. Vai lá no local lá pra comprar droga. Tá bom? Ah, quero um pó, quero isso, quero aquilo. E a gente já tem indícios pré-existentes que aquele cara já trafica droga mesmo. Tem indícios pré-existentes que ele já trafica droga. Então o policial disfarçado vai lá comprar droga. E aí, na hora que ele aparece com a droga, a gente cata ele e prende ele. Entendemos? Essa é a situação. Imagina a mesma situação com arma. Traficando de arma. O cara já vende arma pra todo mundo. Policial disfarçado. Não, não quero uma arma assim, é sensato. Não, toma aqui a arma. Tá preso. Em flagrante. Beleza? Essas são duas situações. Armas e drogas. E tem indícios pré-existentes que ele já fazia isso. Vale ou não vale? Vale ou não vale essa presença flagrante? Vale. Essa é a questão da prova. Tá? Flagrante. Válido. Flagrante. Flagrante. Válido. Flagrante. Válido. Olha. Policial disfarçado. Só esses dois. Porque esses dois estão previstos em lei. De resto, você vai pra sua. Entendeu? O pacote anti-crime promoveu... Isso é recente. Não caiu muito em prova isso ainda. Então o pacote anti-crime promoveu uma alteração na lei de drogas e na lei de armas. Isso é expresso na lei de drogas e na lei de armas. Você consegue puxar aí a lei de drogas pra mais? Abre aí. Não. Vai na... É. Vai nas drogas. Ou arma. 10.826. Lei 10.826. Foi? 10.826. Foi? Dá um CTRL F aí. CTRL F. Coloca disfarçado. Que é o policial disfarçado. Achou? Achei. Lê pra gente. Inciso 2. Lê aí. Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo. Não. O que você fala aí o pessoal que está ouvindo? Tá. Então fala alto. Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em discurso, com determinação legal ou regulamentar. A agente policial disfarçado quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente. Viu? Entendemos? Eu não vou pedir pra você abrir a lei de drogas, mas a lei de drogas fala exatamente a mesma coisa. Então, assim, ó. Tanto na lei de drogas quanto na lei de armas veio expresso o seguinte. Né? Policial disfarçado, o cara vendeu droga pro policial disfarçado, vendeu arma pro policial disfarçado, o que eu tenho? Flagrante tranquilo, é válido. E por que essa questão não vai cair em prova? Porque eles querem te confundir com essa situação aqui da súmula que diz que esse flagrante preparado pela polícia não vale nada. São situações diferentes. Consegui visualizar? Essa é uma puta de uma questão de prova pra polícia. Excelente questão de prova. Tá bom? Ficou legal? Então, vamos lembrar da arma e droga e esse flagrante preparado. Olha, se eu fosse apostar, eu apostaria muito que vai acabar com uma questão dessa, tá? Muito, mas muito mesmo. Por quê? Porque isso está intimamente ligado à atividade policial. Esses flagrantes de droga e de arma. Então, assim, ó. Uma questão dessa é muito provável que você deixe a sua prova. Muito provável. Tá? Então, os pontos mais importantes do que a gente falou aqui agora. Lembrar do crime impossível. Se o meio é completamente ineficaz, ou seja, uma arma que não atira, uma arma sem munição. Então, não tem como matar alguém com uma arma sem munição, pessoal. Então, eu não vou responder para tentativa de homicídio. Né? Então, não se põe nessa forma de tentativa. E os outros pontos importantes são exatamente esses dois aqui, tá? Lembrar de tráfico de armas e drogas, tá? Policial disfarçado ali vale essa prisão. Vale, ela é válida. Tá? Artigo 15 do Código Penal trata da chamada de existência voluntária e arrependimento eficaz. Como assim? Vamos lembrar do intercrime de novo. Cogitação, preparação, execução. Execução, se tudo der certo, né? Consumação. Vamos lá. Eu iniciei a fase executória, não consegui chegar lá por circunstâncias alheias à minha vontade tentativa. Agora imagina o seguinte, seu nome? Lucas. Lucas, imagina o seguinte, eu iniciei a fase de execução, mas eu mesmo pela minha própria vontade não quero mais. apesar de ter iniciado a fase de execução, no meio do caminho eu falo, Deus é mais. Deus é mais. Eu não quero mais. O que eu estou fazendo aqui? Eu não sou assim. Eu não sou assim. Meu pai não me criou para isso. meu Deus, o que eu estou fazendo? Entendeu? Eu iniciei a fase executória, pulei o portão da casa para furtar, pulei o portão da casa, estou lá dentro da casa e eu, o que eu estou fazendo aqui, gente? Meu Deus. Que loucura! Deus é mais, meu Deus. Vem uma luz divina, o que eu estou fazendo aqui? Pulei o portão, fui embora. Entendeu? Iniciei a fase executória, mas abandonei. Falei, não quero mais. Legal? Não quero mais. O que é isso aqui? Desistência, voluntária. Desisti. Desistência, voluntária. Pergunta, como é que eu vou responder como para o desistência voluntária? Eu respondo por tentativa? Tentativa, o caso que eu estou te dando é, pulei o portão da casa, estou lá dentro, falei, puta que pariu, o que eu estou fazendo aqui, não quero mais. Fui embora. Eu vou responder por tentativa de furto? Essa é a questão, entendeu? Eu vou responder por tentativa de furto? Não. Não. Sabe por quê? Isso não é tentativa, é? Não. O que é tentativa? Quando inicia a fase de execução, e eu não chego lá por circunstâncias alheias à minha vontade. Não é o caso. Eu não estou não chegando lá por circunstâncias alheias à minha vontade. É porque eu quero mesmo que eu quero ir embora. Então não tem como ser tentativa. Como é que funciona a responsabilidade penal então nesses casos? O agente só responde pelos atos até então praticados, pelo que ele fez até aquele momento. Entendeu? Então, só responde pelos atos até então praticados. O que ele praticou até esse momento? Invasão de domicílio. Sacou? Sacou? É isso que ele vai responder. Ele vai responder por invasão de domicílio. Por violação de domicílio. Mas ele não responde por tentativa de furto. Sacou? Mas ele pode ser preso. Por violação de domicílio. A grande questão é, ele não responde por tentativa de furto. Ele responde por o que ele fez. Por violação de domicílio. Agora ele vai entrar na tentativa de furto. É, exatamente. Olha como é interessante essa questão. Quebrei o vinho do carro para furtar uma bolsa. Quebrei o vinho do carro para furtar, para pegar a bolsa e furtei. Levei embora. Responde pelo quê? Furto consumado. Furto qualificado, inclusive, por arrombamento de obstáculo. Né? Vamos estudar isso ainda. Furto qualificado por arrombamento de obstáculo. Para subtração da coisa. Furto qualificado. Mesmo caso agora, ó. Quebrei o vidro para pegar a bolsa. Quando eu fui pegar a bolsa, eu falei. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Nossa, isso não é para mim. Mesma coisa. Desisti. Fui embora. Respondo pelo quê? Eu respondo por tentativa de furto? Não, cara. Agora eu vi que não. Respondo pelo quê? O que eu fiz até aquele momento. O que eu fiz até aquele momento? Quebrei o vidro. Cripe de dano. Entenderam? Essa é a solução jurídica para essas hipóteses onde no meio do caminho eu não quero mais. Tá? É a desistência voltar. Se eu respondo pelo que eu fiz, é muito melhor para o cara... É um prêmio. É muito melhor para ele responder por dano do que por tentativa de furto qualificado. Entendeu? Agora, o foda é explicar isso para a polícia, né? O cara quebrou o vidro e falou... Não, não quero mais. Não, quando ele fala que não quero mais, está viando a viatura do bop. Não, não, eu estou embora porque eu não quero mais. Fudeu. Né? Então, estamos trabalhando aqui em tese, né? Em tese é isso. Tá bom? Vou provar e outra história. E o que é o arrependimento eficaz? Arrependimento eficaz acontece assim, ó. É um pouquinho diferente. O sujeito inicia e esgota a fase de execução do crime, só que depois ele pratica uma segunda conduta. Uma segunda conduta capaz de evitar a consumação. Ele se arrepende daquilo que ele acabou de fazer e aí ele consegue praticar uma segunda conduta capaz de evitar a consumação, capaz de evitar a morte do cara, por exemplo. Um exemplo. Amarrei os braços do cara querendo matá-lo, joguei ele dentro do rio lá. Acabou. É só esperar que ele vai morrer. Aí eu me arrependo. Puta que pariu, o que eu fiz, cara? Ó, depois eu faço a execução. O que eu fiz, cara? Meu Deus do céu, me arrependo. Ó, eu vou me arrepender e vou evitar a morte. Vou evitar a consumação. Tá dando a consumação. Todos os dois estão dando a consumação. Pulo o rio e trago o cara de volta. Arrependimento eficaz. Qual que é a diferença do arrependimento eficaz na desistência voluntária? A segunda conduta. Entendeu? A única diferença do arrependimento eficaz na desistência voluntária é que aqui, ó, eu largo a mão. Aqui eu largo a mão na metade. Largo a mão na metade. Isso. Pode gravar assim que tá certo. Largo a mão na metade do caminho. Aqui não. Aqui eu vou até o final e depois eu... É como se eu ministrasse um veneno em você, só esperar que você vai morrer. Aí eu... Meu Deus, o que eu fiz? Te dou um antídoto. Eu tenho que fazer uma segunda coisa. No arrependimento eficaz, eu tenho que fazer uma segunda etapa. Entendeu? Mas nas duas, ó, eu evito a morte. Nas duas eu evito a consumação. Tá? Esse é o arrependimento eficaz. Qual o resultado jurídico disso? Aí ficou fácil. Só porque é o mesmo. Só responde pelos atos até então praticados. Entendeu? Então o resultado jurídico é o mesmo. Tanto para a desistência voluntária, quanto para o arrependimento eficaz. É a mesma coisa. Cuidado que tem uma questão importante sobre esse assunto. E quando cai em prova, às vezes a galera erra. Que é o seguinte. Olha que interessante. O cara quer furtar a casa, né? O cara quer furtar a casa. E daí ele tá lá dentro da casa já. Com as joias, furtando tudo. Com as joias. Aí de repente ele dá de cara com a dona da casa. Uma senhorinha. Uma cadeia de roda. 90 anos. Ele fica paralisado. Viu a senhorinha. Aí a senhorinha fala assim pra ele. Nossa, meu filho. Você tem certeza que vai furtar uma véia como eu. Você não tem vergonha na sua cara, não? Você não tem vó, não? Não tem vó, sim. O cara se sensibiliza com a conversa da idosa. Desculpa, senhor. Desculpa. Larga as coisas lá. Desculpa. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Desculpa. E vai embora. Sacou? Bonitinho, né? Mas e juridicamente? E juridicamente? O que que tá acontecendo aqui? Ele vai responder por tentativa de furto? Isso é desistência voluntária? Isso é arrependimento eficaz? O que que é isso? Legal? Legal a questão? Então vamos lá. Vamos lá. Pessoal. Eu vou traduzir isso aqui em dois só. 50% a 50%. Isso é tentativa de furto? Ou isso é desistência voluntária? O que que vocês acham? Isso é isso aqui? Tentativa de furto. Ou tentativa de furto. Então muito cuidado com essa questão, tá? Uma galera iria responder tentativa de furto. Por quê? Ah, ele só desistiu, só abandonou porque a mulher falou com ele. Não tem problema. Não tem problema. Pra desistência voluntária, não se exige que a ideia parte da cabeça do cara. Ele pode ser, inclusive, convencido a não continuar. Mesmo assim vai ser desistência voluntária. Se o caso concreto revelar que se ele quiser, ele pode ir pra frente, isso é desistência voluntária. Não se exige. Eu posso estar de ser convencido. Tá eu e ele. Praticando furto. Eu e ele. Aí eu falo, não, cara, quer saber? Pô, larga isso aí, cara. Vambora. Não, vou furtar, porra. Eu falo, cara, sério mesmo, velho. Porra, velho. Cara, tá errado o que a gente tá fazendo, cara. Larga isso aí. Vambora. Eu falo, tá bom, tá bom. Você é chato demais. Vambora, então. Entendeu? Eu convenci ele a não continuar. Pergunto. Ele vai responder por tentativa de furto ou é desistência voluntária? É desistência voluntária. Vocês entenderam isso? Porque se ele quisesse, ele poderia continuar. Então não interessa se eu falei com ele ou não. Isso é muito importante. Porque uma galera marca tentativa de... Ah, porque ele só parou. Porque falaram com ele. Foda-se. É desistência voluntária igual. Maravilha? É desistência voluntária igual. Mesmo se eu for convencido, é desistência voluntária. Existe um outro ponto, que é o chamado arrependimento posterior. Vamos lá. Primeira fase, segunda fase, terceira fase que é execução. Quarta fase, morreu já, consumação. E depois nós temos um outro elemento que se chama arrependimento posterior. Tem um outro elemento que se chama arrependimento posterior. Tá bom? Esse arrependimento posterior estava no artigo 16 do Código Penal. Artigo 16. Por que que se chama arrependimento posterior? Exatamente. Porque é um arrependimento que se encontra depois da consumação. O crime já está consumado, já foi furtado, já foi roubado, já matou. Tá? Posterior à consumação, já foi. Agora, é lógico que não tem como o cara se arrepender de todo e qualquer tipo de delito, né? Ah, mas arrependimento é matado. E daí, eu vou ressuscitar o cara? Né? Então, no arrependimento posterior, o cara vai praticar uma conduta que vai reparar o dano ou restituir a coisa. Então, aqui no arrependimento posterior, ele vai reparar o dano ou ele vai restituir a coisa. Então, no arrependimento posterior, só vale para reparar o dano ou restituir a coisa. Então, por exemplo, não cabe isso aqui para homicídio? Eu vou ressuscitar o cara? Não tem como. Tá? E qual vai ser o resultado jurídico disso? Do arrependimento, se eu reparar o dano ou restituir a coisa? A pena reduzida. Pena reduzida de um terço a dois terços. Então, a pena vai ser reduzida de um a dois terços se eu reparar o dano ou restituir a coisa depois do crime. Isso, aí eu fiz novamente. Aí eu tenho alguns requisitos, tá? Mas perceba, o nosso legislador quis premiar o agente que, depois do crime, ele repara o dano ou restituir a coisa. Tá? Então, eu furtei a bolsa lá da mulher, no outro dia eu fui lá arrependido, arrependimento posterior porque já não é consumado. No outro dia eu arrependido, fui lá e devolvi a bolsa, restituir a coisa. Então, eu vou ter a pena diminuída do furto de um a dois terços. Entendemos isso? Só que eu tenho alguns requisitos a mais para preencher aqui, tá? Então, ó. Vou restituir a coisa ou reparar o dano e meu prêmio vai ser até a pena reduzida de um a dois terços. Tá bom? Eu tenho mais um elemento aqui, prazo. Eu tenho um tempo para poder restituir essa coisa ou reparar o dano. Qual é o prazo? Até o recebimento da denúncia ou da queixa. Então, ó. Se eu reparar o dano ou restituir a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, a minha pela lá daquele furto vai ser reduzida de um terço a dois terços. Eu tenho mais um dado aqui importante, tá? Vamos supor, agora que eu estou falando um crime de roubo. Roubo, uma armada. Passa a bolsa. Levei a bolsa. No outro dia, eu arrependido. Puta que pariu, o que eu fiz? Toma aqui a bolsa senhora, desculpa. Entendeu? Então, depois da consumação do crime de roubo, foi lá e devolvi. Pergunto. Eu vou ter a pena reduzida? Não. Sabe por quê? Porque eu não aplico isso aqui para crimes que têm violência ou grave ameaça contra a pessoa, tá? Não aplica para crimes com violência ou grave ameaça. Não aplico isso para crimes com violência ou grave ameaça contra a pessoa. Legal? Então, roubou a mão armada. No outro dia, eu me arrependi e devolvi. Não tenho direito a isso aqui. Não tenho direito a isso aqui. Então, grava o exemplo do furto. Pelo amor de Deus, não confundam pelos nomes arrependimento eficaz com arrependimento posterior. Tenta fazer um menemônio aqui. Arrependimento posterior. Por que chama posterior? Porque depois de consumar o crime, porra. Não tem como errar. Por que eu estou dizendo isso? Sabe como cai em prova? Sabe como cai em prova? Vai cair assim, ó. Nos crimes sem violência ou grave ameaça contra a pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento do denúncio da queixa, o agente só responde pelos atos até então praticá-los. Acertei o que eu falei? Esse é o resultado do arrependimento eficaz. Essas histórias de só responde pelos atos até então praticados, eram arrependimento eficaz e na desistência voluntária. No arrependimento posterior, o que eu tenho? Redução de pena. Então eles vão pegar os resultados e vão inverter. Beleza? Eles vão dizer, o agente que desiste voluntariamente, o agente que desiste voluntariamente do prosseguimento da execução do crime, terá a pena reduzida de um a dois terços. Sacou? É assim que eles perguntam. Só mudou o resultado jurídico. Entendeu? Filha da putagem, né? Mas é isso que eles fazem, pra saber se você sabe qual é o resultado jurídico das coisas. Porque eles sabem que a maioria dos alunos vão confundir arrependimento posterior com arrependimento eficaz. E não vai lembrar que um é redução de pena, o outro é responde pelos atos até praticados. Não vão lembrar disso. Mas vocês vão lembrar. Vocês vão lembrar. A galera que não tá assistindo algo aqui pra ir pra praia, não vai, não sabe nem o que tá acontecendo. Tá? Vocês vão acertar. Então a gente é sacra da balada. É. Entendemos isso? Legal? Última questão sobre isso aqui. Arrependimento posterior. Bem, já traz um café pro professor, hein? Última... Ele vai pegar pra mim. Não sei. Nada. Polícia, né? Polícia. Então olha só. Último ponto sobre isso aqui. Presta atenção. Presta atenção. O cara furtou... Obrigado, hein? Aí vai passar. Já passou. Já passou. O cara furtou a bolsa e levou pra casa. A mulher dele, ou a mãe dele, viu a bolsa e falou... Que porra é essa? Mano, isso aqui é uma bolsa. Fala a verdade pra mãe. Que porra é essa? Ah, mãe. Sabe como é que é, né? Fiz um corre aí. Roubei a bolsa. Roubei não. Furtei, né? Furtei a bolsa. Fiz um corre aí. Furtei a bolsa. O quê, seu moleque? Seu vagabundo. Eu não tô criando ladrão, não. Você vai devolver essa bolsa. Sacou? Você vai devolver essa bolsa, que eu não tô criando ladrão. Ah, mãe, eu vou pensar no seu caso. Pensa no seu caso, caralho. Você vai devolver. Seu moleque. Tá, mãe. Tá, vai lá embora. Aí a mãe sai do quarto, o moleque fica lá refletindo, refletindo. Pô, o que que eu fiz, cara? Que merda que eu fiz. Quer saber? Eu vou devolver essa bolsa. Minha mãe vai ficar me enchendo a porra do meu saco. Eu vou devolver a bolsa. Ele pega a bolsa. No outro dia vai lá, deixa ela na porta da casa da mulher, clica lá no campainha, sai correndo, devolve a bolsa. Restitui a coisa. Entendemos? Sabe o que eu vou perguntar, né? A minha pergunta é, ele tem direito a essa redução de pena de um a dois terços? Sim ou não? Pensa. Pensa. Imagina aquele programa do Silvio Santos. Pensa. Letra A. Entende direito. Né? Hã? Sabe o que você vai pensar? Sabe o que você vai pensar? Lembra lá do arrependimento eficaz na desistência voluntária? Lembra? Lembrou? Eu falar com o cara, tira o negócio ou não? Ou não tira? Ou continua? E aí, o arrependimento posterior é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ele vai ter direito ou não vai? Vai. Vai ter direito. Entendeu? Mesmo sendo convencido a devolver, mesmo alguém tendo falado com ele, vai ter direito ao arrependimento posterior. Entendemos? Por isso que você vai ver quando já deu queixa? Calma. Não confunde isso aqui, ó. Denúncia ou queixa são peças processuais. Vocês aprenderem isso em processo penal. Ou deveriam ter aprendido. Denúncia e queixa são peças processuais. Não é que dá queixa na polícia, não é isso? Isso aqui é uma peça processual. Tá? Já pode ter registrado o boletinho lá na polícia. Mesmo assim, tem direito. Não tem a ver com denúncia. Isso, isso. Entendemos que legal? Então, o homem dele foi lá, brigou, não sei o que, ele foi lá e devolveu. Tem direito. Tem direito ao arrependimento posterior. Tem direito ao afurto com redução de pena de um terço ou dois terços. Essa questão cai e a galera é bonita. Porque, ah, mas é porque a mãe dele que falou com ele. Foda-se. Tem direito. Tem direito. Tá bom? Só não tem direito, mas é forçado, né? A polícia foi lá. Arma na cabeça. Ah, foi você que roubou. Agora você vai lá devolver. Não, se a polícia coroeda na cabeça, vai devolver. Ah, tá bom, tá bom aqui, senhora. Desculpa. Aí não, né? Isso é um arrependimento posterior. Porque não foi voluntariamente. Ele só quer dizer que a polícia tava metendo arma na cabeça dele. Se a mãe devolver, vai pedir desculpa, seu filho da puta. Aí, aí, é diferente. Se a mãe do moleque fizesse isso com ele, aí também não era arrependimento posterior. Porque o que a lei quer é que seja uma vontade da pessoa, né? Tipo assim, a mãe dele brigou com ele? Brigou. Mas ele poderia ficar com a bolsa? Poderia. Ah, não. Ele não é verdade. Não vou devolver essa porra. Então a gente quer premiar isso. Independente de quem ainda tem falado com ele. Ó, não, cara, larga isso aí e vambora. Ele pode muito bem continuar. Mas ele, não, tá bom, então vambora. Então vou premiar ele. Porque ele poderia ter continuado. Entendeu? Por isso que falar com ele não tem problema. Não tem problema. Vai continuar até os institutos. Sacamos isso? Essa é uma das questões mais importantes desse assunto. Vamos falar agora do... Nessa turma eu não falei ainda de crime doloso e crime culposo, né? Ah, já, já respondemos as questões de crime doloso e crime culposo, né? Não, não, não. Já, já falamos. Ah, não, já foi. Ah, então estamos bastante adiantados. Show de bola. Concorso de pessoas já falando também. Eu lembro de questões? Sim. Ah, não. Estamos grandes, hein? Estamos grandão. Vamos falar, então, de penas agora. Essa matéria cai na polícia militar. Não sei por quê. Porque não tem nada a ver policial militar saber penas. Então é uma daquelas coisas que estavam de tal e a gente não sabe por quê. Tá? Vamos ter uma noção de penas aqui, então. Ó. Eu nem vou falar penas ainda, nem que eu vou falar sanção penal. Lembra lá atrás quando eu não falei crime, eu falei infração penal? E que dividimos em crimes e contravenções penais? Lembra disso? Pô, falamos coisa pra caralho já que estão aqui nessa turma, né? Estou lembrando aqui. Falamos muita coisa já. Estamos voando. Hã? Estamos voando. Estamos voando. Então, olha só. Pessoal. Então, quando eu falo sanção penal, eu não estou falando pena. Eu falei sanção penal, eu passo pra trás. Sabe por quê? Porque eu tenho dois tipos de sanção penal. Então, eu tenho dois tipos de sanção penal. Sanção penal é o retributivo da infração penal praticada, né? Você praticou um crime, então você vai sofrer uma sanção. Eu tenho dois tipos de pena, dois tipos de sanção penal. Faz as penas e medida de segurança. E medida de segurança. Sacou? Praticou? Praticou um crime. Praticou? Praticou. Então, você vai sofrer uma sanção penal. Qual sanção penal? Tem duas. Dois tipos. Ou você vai sofrer uma pena, ou você vai sofrer uma medida de segurança. Entendeu? Pessoal, entendo que é uma prova de noções de direito. Isso aqui já é uma questão de prova. Isso já é uma questão de prova. Você entender que sanção penal se subdivide em penas e medidas de segurança. Você entender que infração penal se subdivide em crime e contravenção penal. Isso é uma questão de prova. Fases do intercrimes. Cogitação. Isso é uma questão de prova ou não prova de noções. Porque quando a gente fala prova de noções de direito, é justamente isso. Eu não quero coisas aprofundadas, eu quero noções. Você sabe quais são as espécies de sanção penal? Isso é uma noção. Você sabe quais são os elementos que integram o crime? Isso é uma noção. Fato típico, ilícito, culpado. É uma noção. Noções da direita. Quais são as espécies de sanção penal? Penas e medidas de segurança. As penas, pessoal, são para as pessoas imputáveis. E as medidas de segurança? Inimutáveis. O que são os inimutáveis? O que são os inimutáveis? Doente mental. O que são os inimutáveis? Praticou um homicídio, matar alguém. Beleza? Qual que é a pena do homicídio? Seis a vinte anos. Então, o cara matou alguém. Qual que é a pena? Qual que é a sanção penal? É uma pena de seis a vinte anos de reclusão. Seis a vinte anos de reclusão. Só que nós vamos verificar, Lucas, né? Isso. Nós vamos verificar, Lucas, que esse cara que matou é um cara doente mental. Completamente inimputável. É aquele cara que é isento de pena. Estudamos isso. Isento de pena, aquele que por doença mental é inteiramente incapaz de entender o que fez. Então, um doente mental tentou matar alguém ou matou alguém, mas ele é isento de pena. Ele é isento de pena. Ora, se ele é isento de pena, então não tem pena. Então, entenda a solução. Ele é isento de pena. Então, não tem aquela pena de seis a vinte anos porque ele é isento de pena. Tá, mas ele matou uma pessoa. O que eu faço com ele, então? Eu vou para um outro tipo de pena. Então, a pena do doente mental é a medida de segurança. Entendemos essa solução? Legal? Então, a pena é para os demais pessoas, os imputáveis. A medida de segurança é para os imputáveis, os doentes mentais. Porque, afinal de contas, eles são isentos de pena. O que é a medida de segurança mesmo? Internação em hospital de custódia, manicômio judiciário. Então, ele não vai sofrer pena. Ele vai para o manicômio judiciário. Tá? Maravilha. Tem duas espécies de medida de segurança. Medida de segurança detentiva e restritiva. A detentiva é que ele fica preso lá no hospital de custódia. Não sai, não. A restritiva, ele fica solto. Só que toda vez que ele é chamado lá no hospital, ele tem que ir lá para tomar os remédios dele, fazer exame, e ver se ele está um menino caminhando bem. A ideia é essa. Chama tratamento ambulatorial. Você pode ficar na sua casa, porque você não é tão perigoso assim, não. Mas toda vez que a gente chamar você aqui, você tem que vir aqui. Essa é a restritiva. A detentiva, não. Ele fica lá. Não sai, não. O cara matou alguém. Fica lá. O cara que tentou matar o Bolsonaro, meteu facada lá no Bolsonaro, que é a medida de segurança detentiva. Está preso. Hospital de custódia. Está preso no hospital de custódia. Medida de segurança. Está. Está preso no hospital de custódia. Aí, quando ele sai de lá, depois que passar o período mínimo de internação, que é de um a três anos, ele passa por perícia médica. A perícia médica vai constatar se ele deixou de ser perigoso. Não é se ele deixou de ser doente. É se ele deixou de ser perigoso. Se ele deixou de ser perigoso, aí ele é solto. Aí ele é solto e fica em observação pelo período de um ano. Para ver se ele está... É, para ver se ele está melhorado. Entendeu? Agora, nesse um ano que ele vai ficar em observação, se ele praticar alguma conduta meio fora da curva, meio perigosa, ele pode voltar para a internação. É assim que funciona. Beleza. Isso aqui é para o doente mental. Porque, afinal de contas, ele é isento de perna. E para o cara normal aqui? Como é que funcionam as pernas? As pernas são? As pernas são? Privativas de liberdade. Pena privativa de liberdade. Restritivas de direitos. Ou pena de? Multa. Está ficando bonito esse quadro, hein? Sanção penal. Penas, medida de segurança. As penas são privativas de liberdade. Restritivas de direitos. E pena de multa. Medina de segurança para o doente mental. Detentiva e restritiva. E são noções. Está no seu edital. Pena, sanção penal. Está tudo lá. Beleza? Quais são as penas privativas de liberdade? Ó, eu nem vou avagar para a gente fazer um quadro bonito. Quais são as penas privativas de liberdade? Reclusão. Detenção. E prisão. Simples. Como o próprio nome diz, ó. Primativa de liberdade são as penas que vão segregar o cara mesmo. Deixar um já ao lado. Pena, primativa e liberdade. Essas vão restringir a liberdade da pessoa. Reclusão, detenção e prisão simples. Então quando a gente abre lá o crime de furto, está lá. Pena do furto. Reclusão de 1 a 4 anos. A gente abre o crime de ameaça do artigo 147. Está lá. Detenção. É uma pena pela atividade de verdade, mas é a detenção. A prisão simples é para quem? Acho que já estudamos isso, hein? Contravenções, pernas. Já estudamos isso. Está bonito esse quadro, hein? Depois eu vou tirar foto. Então quando a gente lê lá no homicídio, reclusão. Quando a gente lê lá na ameaça, detenção. Qual a diferença entre reclusão e detenção? Quando a gente lê no código. Agora vocês vão aprender. Quando a gente lê no código que o crime lá pega de reclusão de 6 a 20 anos. O outro crime é detenção. Qual a diferença entre falar reclusão e detenção? Essa diferença refere-se aos regimes prisionais. Fechado, semiaberto e aberto. Entendeu? Então quando eu falo em reclusão e detenção, é uma dica do código, por assim dizer, para a gente saber quais são os regimes prisionais. Quando eu falo em reclusão, significa dizer que são possíveis os regimes fechado, semiaberto e aberto. Entendeu? Então reclusão, compreende o regime fechado. E a detenção? Semiaberto e aberto. Não compreende o regime fechado. Então um crime de ameaça não tem regime fechado. Entendeu? Porque é detenção. Legal? Pessoal, questão importante. Quando eu falo que um crime é apenado com reclusão, igual o homicídio, por exemplo, reclusão de 6 a 20 anos, furto, reclusão de 1 a 4 anos, esteranato, reclusão de 1 a 5 anos, reclusão. Então é isso aqui, fechado, semiaberto. Pergunta, quando o cara é condenado por um homicídio, que é reclusão, quando o cara é condenado por um furto, que é reclusão, por um roubo, que é reclusão, significa dizer que ele vai começar de cara no regime fechado? Entendeu a pergunta? Ele tem que começar no fechado, sim ou não? Não. Entendeu? Essa é uma boa pergunta, né? Então, não necessariamente ele tem que começar no mais grave. Significa dizer que são, por isso que eu deixei esse espaço, são possíveis os regimes fechados, ou semiaberto, ou aberto. fechado, 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 fechado. Isso, por isso que eu estou aqui. Por isso que eu estou aqui. Porque isso é questão de prova. Porque a gente tem a noção, na prova de noções, que se o cara é reclusão, então tem que começar a fechado. Não, não tem. Professor, vocês até querem me dizer, que mesmo um crime sendo apelado com reclusão, igual o homicídio, por exemplo, igual o furto, o cara pode começar de cara no regime aberto? Pode. Pode começar de cara no regime aberto? Pode. Então, ele pode ser condenado. Olha que interessante o jogo de palavras. Porque o jogo de palavras que nos confunde, né? Então, olha a sentença que eu vou dar aqui agora. O Lucas, pelo crime de furto, condenou o Lucas a pena de reclusão de um ano e seis meses em regime aberto. Então, falar-se reclusão não é igual, fechado, que a palavra dá a entender isso, mas não é. Eu quero que você entenda que a palavra reclusão significa três regimes prisionais diferentes. Não significa necessariamente fechado. Apesar da palavra parecer isso. Legal essa noção? Então, ó, condeno o Lucas a pena de reclusão de um ano e seis meses em regime aberto. Tranquilo. São possíveis os três regimes. Aí a sua próxima pergunta pra mim tem que ser a seguinte. Professor, beleza, possíveis esses três regimes prisionais. São possíveis esses dois regimes prisionais. Mas o juiz tem que seguir algum tipo de tabelinha? O juiz, não é isso? O juiz tem que seguir algum tipo de critério pra estabelecer o regime prisional? Tem. Entendeu? Tem. Então, estamos indo por partes. Primeiro você entender que são possíveis os três. O juiz tem alguma tabelinha pra meter o aberto, o semiaberto, o fechado? Tem. Entendeu? Qual que é essa tabelinha? Qual que é esse critério? Então, critério... critério regime prisional. Legal? Então o juiz vai condenar o cara lá no final a um ano e seis meses, vamos supor. Mas é reclusão, não é? Poderia ir. É aberto, semiaberto ou fechado, já que pode ser os três? Essa é a minha questão. Qual que é a tabelinha? O código? Fala pra gente o que é. Sabe qual critério? Olha que interessante. Se a condenação do cara for superior a oito anos, se a pena dele for mais que oito, tem que ser fechado. Entendeu? Então, presta atenção. O homicídio tem a pena de reclusão de seis a vinte. Ó, seis a vinte. Se ele pega oito, nove, dez, é fechado. Condeno Lucas pelo homicídio a pena de reclusão de doze anos em regime, tem que ser fechado. Porque é acima de oito. Entendeu? É assim que o juiz vai fazer a sentença. Ele calculou a pena, deu nove, então tem que ser fechado. Está no código. Se a pena é menos que oito e mais que quatro, corre. Pode ser semiaberto. Semiaberto. Se não for reincidente. Entendeu? Legal isso. Então vamos entender o seguinte. Homicídio. Seis a vinte. Vamos supor que no cálculo da pena agora deu seis. Seis anos e cinco meses. Condeno o Lucas pelo homicídio. Condeno o Lucas a pena de reclusão de seis anos e sete meses em regime semiaberto. Porque é menos que oito. Legal? É assim que o juiz calcula a pena. Primeiro ele calcula a pena, depois ele estabelece o regime prisional de acordo com essa tabelinha. É assim. Ah, professor, é fácil? Sim, é. Então eu quero ser juiz. É isso que o juiz vai fazer. Se a pena for menos que quatro anos. E aí? Regime aberto. Se não for reincidente. Olha que tranquilo. Então o furto é reclusão de um a quatro. Então muito provavelmente no furto o cara vai pegar um regime aberto. Se ele não for reincidente. Por isso que ele não fica preso. Por isso que no furto ninguém fica preso. O cara furta hoje a mãe tá na rua de novo porque o regime aberto. Sacou? Então pra ficar preso mesmo, pessoal, no regime fechado, é aqui, ó. Tem que ser uma condenação alta. Mais de oito. Se não é semiaberto, eu aberto. Massa, né? Professor, mas esse é aberto que o professor fala. Não, a gente vai estudar. Calma. Eu tô indo bem devagar, bem por partes. Se eu jogar muita informação, aí vai bagunçar. Tem que ir por partes. É não, é amplo, né? É muito amplo. Tem muitos detalhes. É. Legal até aqui? Entendemos essa estrutura da pena privativa de liberdade? Esse critério ali? Legal ou não? Sim. Show de bola. Pessoal, vamos supor que ele inicia o cumprimento da pena dele lá de 10 anos em regime fechado. Significa dizer que ele vai cumprir toda a pena dele em regime fechado? Não. Não. Existe uma coisa que chamamos de progressão de regime prisional. Ou progressão de pena. Entendeu? Desde que preenche os determinados requisitos, em algum momento ele vai passar o regime semiaberto, em algum outro momento ele passará o regime aberto. Desde que tenha bom comportamento carcerário e cumpra lá determinados períodos no regime prisional onde ele está. A nossa pacotinha de crime alterou isso. Alterou isso. E nós temos vários e vários prazos diferentes. Acredito que não vamos cobrar isso de vocês porque são vários prazos diferentes. A não ser tantos porcentos da pena, tantos porcentos se for queber de um. Tem vários. Então nem vou me discutir disso aqui porque eu acredito que não vai cair porque são vários. Uma tabela enorme. Não vou questionar isso. Então acredito que vão questionar no máximo até isso aqui. Isso aqui eu acho que já está aprofundando demais. Não é pra hoje noções, tá? Mas ainda aqui nos regimes prisionais eu queria falar agora um pouco do regime fechado que é a super limita do semiaberto e do aberto. Beleza? Onde é que eu vou cumprir o regime fechado já que eu fui condenado há mais que oito anos? Onde é que eu vou cumprir o regime fechado? Penitenciário. Na lei está definido estabelecimento prisional de segurança máxima ou média penitenciária. Eu não cumpri na penitenciária. Qual que é a regra do regime fechado? O que está na lei? Qual que é a regra? O que o cara fica fazendo durante o dia? Trabalho. Ele trabalha durante o dia e recolhe-se para repouso noturno. Mas a ideia é que ele fique trabalhando lá dentro do presídio durante o dia. Esse trabalho do preso no regime fechado é um trabalho forçado? Não pode ser. Não pode ser. É vedado na Constituição Federal o trabalho forçado. Mas o trabalho é obrigatório. Sacou? O trabalho é obrigatório. Mas e se não tem o trabalho lá? Não. Aí é outra coisa. Mas o trabalho do preso é obrigatório. É obrigatório. Tá bom? E esse trabalho do preso é remunerado? Sim. E pena, né? Remunerado. O trabalho é remunerado. Tá? Nunca interior a três quartos do salário mínimo. Então o trabalho é obrigatório. O trabalho é remunerado. O que mais? Se ele trabalha ele tem direito a remissão de pena. que é o abatimento na pena. Remissão de pena. Esse remissão eu não sei dizer ele mesmo. Tá errado não. Remissão de pena. A cada três dias trabalhados diminuiu na pena. Pessoal, essa remissão pode ser pelo trabalho ou pelo estudo. Tá? Remissão pode ser pelo trabalho ou pelo estudo. A cada três dias trabalhados diminuiu na pena. A cada doze horas de estudo divididas em no mínimo três dias diminuiu no dia de pena. Então o trabalho é obrigatório, o trabalho é remunerado e ele tem remissão de pena. O trabalho externo é admissível. O trabalho externo é em serviços ou obras públicas. trabe externo. serviços ou obras públicas. Você vê, né? Podia pegar os caras tudo que tá no regime fechado e botar pra trabalhar capinar aí, né? Mas por que que não faz isso? Você não tem nem agentes prisionais suficientes pra cuidar do presídio. Imagina pra fazer vigilância dos caras fora. por isso. Por falta de investimento sempre ou não. Mas os caras tão tudo lá à toa, podia tá tudo aí trabalhando, trabalhando aí, capinando, trabalhando nos prédios públicos. só de nós mais horas pra nós. Beleza? O trabalho externo é admissível. Essas são as regras do regime fechado. E regime semiaberto? Pessoal, então cuidado que o regime semiaberto da lei não tem nada a ver com aquilo que a gente acha que é o regime semiaberto. Por isso cai na palma e a gente erra. Ah, o cara trabalha durante o dia e volta pra dormir pra dizer de noite. Não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver com o regime semiaberto. Nada. Tá? O regime semiaberto, pessoal, o cara fica lá dentro, ele não sai não. O regime semiaberto, apesar desse nome, ele fica lá dentro, ele não sai pra lugar nenhum. É intramuros, ele fica lá dentro. Tá? Onde que é cumprido o regime semiaberto? Colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. colônia agrícola, colônia agrícola, eu tô falando, eu tô falando, né, que eu não tava falando isso aqui, né, eu tô falando, vocês vão captando aí, né, colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. O importante é você entender que ele não sai lá de dentro. Ele fica lá dentro da colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Ele não sai lá de dentro. É diferente do que ocorre na prática. o que tá na lei, ele não sai lá de dentro, tá? É intramuros. O trabalho, mesma coisa que tá aqui, tudo igualzinho. Trabalho obrigatório, trabalho remunerado, tem remissão, porque ele tá trabalhando lá dentro. Trabalho externo é admissível? Ora, se no fechado é, é lógico que o semiaberto também é. Então, no semiaberto, o trabalho externo é admissível, bem como a frequência é cursos. Aí eu sempre pergunto pra alguém no semiaberto aqui. eu faço a brincadeira sempre porque ajuda a gravar. Porque ajuda a gravar. Entendeu? Ajuda a gravar. Se na prova eu tiver escrito isso, você vai lembrar da minha piada. Entendeu? Então, no semiaberto, é possível, inclusive, o cara frequentar cursos no semiaberto. Ele pode sair lá do coronavírus e frequentar cursos. Por isso que eu pergunto, tem alguém no semiaberto aqui? Porque poderia ter. Poderia ter. Porque é possível o trabalho externo, bem como a frequência há cursos aqui no semiaberto. Legal? Então, permanece trabalhando durante o dia na coluna agrícola industrial estabelecimento similar e durante a noite dorme, trabalho externo admissível, bem como a frequência cursos e todas as regras do trabalho são as mesmas do regime fechado. Legal? Vamos fazer um intervalinho. Acho que já está na hora, né? Vamos fazer um intervalinho, tomar café e já a gente volta. Fala, pessoal. Aqui fala o Fábio Macedo, primeiro colocado no último concurso da Polícia da Bandeira Federal para o estado do Rio Grande do Sul. Nessa trajetória até aprovação, apontei muito com a ajuda do curso Ronaldo Bandeira, que conta com excelentes professores, excelentes profissionais que me ajudaram nessa trajetória. eu fui da primeira turma do curso Ronaldo Bandeira, eu tenho orgulho de dizer isso. Meu nome é Roger, sou de Belo Horizonte, tenho 28 anos, atualmente aprovado nos cursos da PMDF, Polícia Federal e Rodoviária Federal. Fala, galera. Beleza? Sou o Jefferson Mangue aqui, sou o terceiro colocado do concurso 2021 da PRF. Olá, meu nome é Cindy, tenho 27 anos, sou aluna do Bandeira e estudo para carreiras federais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal especialmente, e fui aprovada no concurso da PMSC 2019. Fala, pessoal. Meu nome é Diego, sou de Curitiba, Paraná e sou um dos aprovados no concurso da PRF. Oi, tudo bem? Meu nome é Francine Monks Fernandes, eu fui aprovada agora no concurso da PRF 2021. E aí, pessoal, meu nome é Caroline, sou aluna do curso Ronaldo Bandeira aqui presencial. Estou estudando aqui desde maio desse ano, vim da Bahia, feira de Santana, e entrei inicialmente para o curso de carreiras federais e nesse meio tempo tive a oportunidade de fazer o DAP. Comecei a me preparar aqui com o curso mesmo para o DAP, porque se deu uma preparação fível para esse concurso. Os professores em aula deram tudo o que a gente precisou, chegou na prova e tinha todos os assuntos que a gente teve em aula. Então, foi essencial para o resultado que eu estou conseguindo, porque a nota é relativamente boa. Estou bastante feliz com o meu resultado. E aí A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Fala pessoal, aqui fala o Fábio Macedo, primeiro colocado no último concurso da Polícia Bandeira Federal para o estado do Rio Grande do Sul. Nessa trajetória até aprovação eu contei muito com a ajuda do curso Ronaldo Bandeira, que conta com excelentes professores, excelentes profissionais, que me ajudaram nessa trajetória. Eu fui da primeira turma do curso Ronaldo Bandeira, eu tenho orgulho de dizer isso. Meu nome é Roger, sou de Belo Horizonte, tenho 28 anos, atualmente aprovado nos cursos da PMDF, Polícia Federal e Rodoviária Federal. Fala galera, beleza? Sou o Jefferson Mangue aqui, sou o terceiro colocado do concurso 2021 da PRF. Olá, meu nome é Cindy, tenho 27 anos, sou aluna do Bandeira e estudo para carreiras federais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal especialmente. E fui aprovada no concurso da PMSC 2019. Fala pessoal, meu nome é Diego, eu sou de Curitiba, Paraná e sou um dos aprovados do concurso da PRF. Oi, tudo bem? Meu nome é Francine Monkos Fernandes, eu fui aprovada agora no concurso da PRF 2021. Oi, pessoal, meu nome é Francine Monkos Fernandes, eu fui aprovada agora no curso do curso Ronaldo Bandeira, que é presencial. Estou estudando aqui desde maio desse ano, vim da Bahia, feira de Santana, e entrei inicialmente para o curso de carreiras federais e nesse meio-fim tive a oportunidade de fazer o DAP, comecei a me preparar aqui com o curso mesmo para o DAP, porque se deu uma preparação incrível para esse concurso. Os professores em aula deram tudo o que a gente precisou, chegou na prova e tinha todos os assuntos que a gente teve em aula. Então foi essencial para o resultado que eu estou acontecendo, fiquei com uma nota relativamente boa e estou bastante feliz com o resultado. Música 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 Fala, pessoal, aqui fala o Fábio Macedo, primeiro colocado no último concurso da Polícia Bandeira Federal para o estado do Rio Grande do Sul. Nessa trajetória de aprovação eu contei muito com a ajuda do curso Ronaldo Bandeira, que conta com excelentes professores, excelentes profissionais que me ajudaram nessa trajetória aí. Eu fui da primeira turma do curso Ronaldo Bandeira, eu tenho orgulho de dizer isso. Música Música Meu nome é Roger, sou de Belo Horizonte, tenho 28 anos, atualmente aprovado nos cursos da PMDF, Polícia Federal e Rodoviária Federal. Música Fala, galera, beleza? Sou o Jefferson Mangue aqui, sou o terceiro colocado do concurso 2021 da PMDF. Música Música Olá, meu nome é Cindy, tenho 27 anos, sou aluna do Bandeira e estudo para carreiras federais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Especialmente, e fui aprovada no concurso da PMSC 2019. Música Música Fala, pessoal, meu nome é Diego, sou de Curitiba, Paraná e sou um dos aprovados do concurso da PRF. Oi, tudo bem? Meu nome é Francine Monks Fernandes, eu fui aprovada agora no concurso da PRF 2021. Música E aí, pessoal, meu nome é Caroline, sou aluna do curso Ronaldo Bandeira, que é presencial. Estou estudando aqui desde maio desse ano, vim da Bahia, feira de Santana, e entrei inicialmente para o curso de carreiras federais, e nesse meio-fim, fiz a oportunidade de fazer o DEAP. Comecei a me preparar aqui com o curso mesmo para o DEAP, porque eu estudei uma preparação incrível para esse concurso. Os professores em aula deram tudo o que a gente precisou, chegou na prova e tinha todos os assuntos que a gente teve em aula. Então foi essencial para o resultado que eu estou acompanhando, porque com a nota é relativamente boa. Estou bastante feliz com o meu resultado. Música 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 Fala pessoal, aqui fala o Fábio Macedo. Primeiro colocado no último concurso da Polícia do Bandeira Federal para o Estado do Rio Grande do Sul. Nessa trajetória de aprovação, eu contei muito com a ajuda do curso Ronaldo Bandeira, que conta com excelentes professores, excelentes profissionais, que me ajudaram nessa trajetória aí. Eu fui da primeira turma do curso Ronaldo Bandeira, eu tenho orgulho de dizer isso. Música Meu nome é Roger, sou de Belo Horizonte, tenho 28 anos. Atualmente aprovado nos cursos da PMDF, Polícia Federal e Rodoviária Federal. Música Fala galera, beleza? Sou o Jefferson Mangue aqui, sou o terceiro colocado do concurso 2021 da PRF. Música Olá, meu nome é Cindy, tenho 27 anos, sou aluna do Bandeira e estudo para carreiras federais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal especialmente. E fui aprovada no concurso da PMSC 2019. Música Fala pessoal, meu nome é Diego, sou de Curitiba, Paraná e sou um dos aprovados do concurso da PRF. Oi, tudo bem? Meu nome é Francine Monks Fernandes, eu fui aprovada agora no concurso da PRF 2021. Música E aí pessoal, meu nome é Caroline, sou aluna do curso Ronaldo Bandeira aqui presencial. Estou estudando aqui desde maio desse ano, fim da Bahia, feira de Santana. E entrei inicialmente para o curso de carreiras federais e nesse meio tempo tive a oportunidade de fazer o DAP. Comecei a me preparar aqui com o curso mesmo para o DAP, porque eu estudei uma preparação incrível para esse concurso. Os professores em aula deram tudo que a gente precisou, chegou na prova e tinham todos os assuntos que a gente teve em aula. Então foi essencial para o resultado que eu estou encontrando, porque a nota é relativamente boa. Estou bastante feliz com o meu resultado. Música 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 Fala pessoal, aqui fala o Fábio Macedo, primeiro colocado no último concurso da PRF 2021 para o estado do Rio Grande do Sul. Nessa trajetória de aprovação eu contei muito com a ajuda do curso Ronaldo Bandeira, que conta com excelentes professores, excelentes profissionais, que me ajudaram nessa trajetória aí. Eu fui da primeira turma do curso Ronaldo Bandeira, eu tenho orgulho de dizer isso. Música Música Meu nome é Roger, sou de Belo Horizonte, tenho 28 anos, atualmente aprovado nos cursos da PMDF, Polícia Federal e Rodoviária Federal. Música Fala galera, beleza? Sou o Jefferson Mung aqui, sou o terceiro colocado do concurso 2021 da PRF. Música Olá, meu nome é Cindy, tenho 27 anos, Sou aluna do Bandeira e estudo para carreiras federais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal especialmente. E fui aprovado no concurso da PMSC 2019. Música Música Fala pessoal, meu nome é Diego, sou de Curitiba, Paraná e sou um dos aprovados do concurso da PRF. Oi, tudo bem? Meu nome é Francine Monks Fernandes, eu fui aprovada agora no concurso da PRF em 2021. Música Música E entrei inicialmente para o curso de carreiras federais e nesse meio fim, tive a oportunidade de fazer o DAP. Comecei a me preparar aqui com o curso mesmo para o DAP, o curso deu uma preparação incrível para esse concurso. Os professores em aula deram tudo o que a gente precisou, chegou na prova e tinha todos os assuntos que a gente teve em aula. Então foi essencial para o resultado que eu estou encontrando, porque a nota é relativamente boa. Estou bastante feliz com o resultado. Música 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 E aí Pode dar play. Vamos lá. Pessoal, então, pessoal de casa, vocês, vamos lá. Penas privativas de liberdade, reclusão, detenção, prisão simples, são possíveis, regime fechado ou semiaberto ou aberto, não necessariamente começando mais grave, tabelinha indicativa de qual regime prisão ou não será adotado, semiaberto ou aberto. para as contravenções penais temos a prisão simples regras do regime fechado cumprido em penitenciária, trabalho durante o dia trabalho obrigatório, trabalho remunerado tem remissão de pena pelo trabalho ou pelo estudo, trabalho externo é admissível ser aberto colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar lá dentro não sai não sai lá dentro trabalho externo também é admissível bem como a frequência cursos regras do trabalho, exatamente as mesmas aqui do regime fechado e o regime aberto o regime aberto é o que mais vai se assemelhar ao que a gente achava que era o semiaberto antes dessa aula sabe a história da hora, trabalhar durante o dia e voltar para dormir de noite, que você achava que era o semiaberto que você viu que não é esse é o aberto esse é o aberto, que também não funciona porque não tem estrutura no Brasil, porque não tem investimento em sistema carcerado então o regime aberto ele é cumprido aonde? casa de albergado casa de albergado casa de albergado ou estabelecimento adequado casa de albergado ou estabelecimento adequado essas noções caem em prova onde é que é cumprido qual regime prisional afeta a casa de albergado? semiaberto, fechado? regime aberto então casa de albergado é o regime aberto colônia agrícola industrial semiaberto, não é o aberto então essas noções caem em prova você saber o que é o que é o que é o sujeito permanece fora do estabelecimento prisional sem vigilância permanece com uma ocupação lícita lícita, lógico né ah, vou ficar traficando droga durante o dia não, ele permanece com uma ocupação lícita durante o dia e retorna à noite para dormir na casa de albergado essa é a ideia do regime aberto, tá? então o regime aberto vai ficar na rua aí não, ele trabalha durante o dia e retorna para dormir na casa de albergado durante a noite, dias de folga e finais de semana então na verdade pessoal o nosso sistema prisional ele é bem criticado ah, porque não funciona mas ele não funciona porque não funciona mesmo como está na lei porque o nosso sistema prisional ele é bem rigoroso na verdade ele é bem rigoroso a gente não vê esse rigor na prática porque não tem investimento em sistema carcelário porque de acordo com a lei ele é muito rigoroso de acordo com a lei o cara vai ficar aqui no fechado trabalhando no regime aberto ele não vai para a rua ele vai ficar fechado trabalhando no aberto ele não vai para a rua, para a rua não ele vai trabalhar durante o dia de noite ele vai dormir no estabelecimento prisional chamado casa de albergado final de semana ele não vai tomar cachaça ele vai ficar na casa de albergado no regime aberto então ele é muito rigoroso o nosso sistema prisional só que não funciona mas na lei ele é bem rigoroso bem rigoroso tá? beleza? então casa de albergado estabelecimento adequado aqui as regras do trabalho não são essas né por quê? porque aqui e aqui ele já trabalhando lá dentro do estabelecimento prisional aqui não aqui ele trabalha por conta própria aqui é sem vigilância é fora o estabelecimento prisional então o trabalho aqui é diferente legal? ficou bom? esse aqui são as regras do regime desculpa das penas privativas de liberdade tá? então o senhor onde é que fica essa casa de albergado? como assim onde é que fica? é... venezuelo e vejo não, não, não entendi a casa de albergado de acordo com a lei de execução penal tem que ficar integrada a cidade tem que ficar integrada a cidade que é justamente a ideia de que agora o cara tá se reaproximando ainda mais da do convívio social essa é a ideia da legislação tá? o regime semiaberto esse sim essa coluna agrícola industrial geralmente fica em anexo só pra alta penitenciária geralmente fica mas a casa de albergado não tem que ser integrada a cidade tá? vou apagar isso aqui pra gente aproveitar o quadro pra falar das penas alternativas tá? vou apagar aqui vamos lá então pena privativa de liberdade ok xizinho penas restritivas de direitos as penas restritivas de direitos também são conhecidas como penas alternativas tá? por que que elas ganham esse nome de pena alternativa? porque são uma pena alternativa a pena de prisão quando alguém comete um crime o que que a gente imagina na hora? prisão pô, será que não tem uma outra forma não? será que não tem uma outra forma da gente reeducar esse infrator? será que a única coisa que a gente consegue imaginar é pena de prisão? será que não tem uma outra alternativa? um pouco menos rigorosa? nós temos as penas alternativas em vez de ser prisão vão ter penas alternativas a pena de prisão que são as penas restritivas de direitos de direitos quais são elas? são cinco um dois três quatro cinco as penas alternativas são prestação de serviços a comunidade perda de bens e valores prestação pecuniária limitação dos finais de semana interdição temporária de direitos se eu sei tudo isso de cor vocês também poderiam saber algum dia a única diferença é que tem 17 anos que eu dou aula disso essas são as penas alternativas passando serviços de comunidade perda de bens e valores aqui vale os mnemônicos PPP dá pra constrôr umas frases vizinha né PPP PPP P3Li P3Li prestação serviço de comunidade perda de bens valores prestação pecuniária limitação final de semana interdição temporária de direitos interdição temporária de direitos interdição definitiva de direitos aí não é pera perpétua e não pode de direitos seria tipo também de votos de políticos eu vou falar eu vou falar de cada uma rapidamente aliás eu vou falar já vou falar já veja só prestação de serviço a comunidade como o próprio nome diz o sujeito vai prestar serviços a comunidade a cada hora de trabalho equivale a um dia de pena cada hora de trabalho equivale a um dia de pena mas pra gente chegar nesse raciocínio de pena eu vou ter que explicar uma coisa antes da gente falar sobre cada uma dessas penas senão a gente não vai entender muito bem o que eu estou falando olha só como é que a gente chega na pena alternativa então primeiramente o juiz sempre vai aplicar uma pena privativa de liberdade daquelas reclusão detenção ele sempre vai aplicar uma pena daquelas então eu estou falando aqui do crime de furto o juiz aplicou uma pena de um ano e seis meses em regime com o regime aberto aí garoto gostei ó reclusão de um ano e seis meses em regime aberto tem algum problema com essa pena nenhum né ó foi condenado pelo crime de furto a pena de reclusão de um ano e seis meses em regime aberto porque é menos que quatro anos perfeito é isso aí pode ser juiz já para aplicar a pena ó o ano e seis meses de reclusão em regime aberto o que o juiz vai fazer agora ele vai converter converter essa pena de um ano e seis meses em penas alternativas entendeu então a pena alternativa como é que você fala mesmo? Jennifer Jennifer a pena alternativa é o juiz não olha para o cara e fala ah você precisa de um serviço de comunidade por quanto tempo? há dez anos não é assim então primeiramente o juiz vai calcular uma pena privativa de liberdade antes de chegar aqui primeiro ele calcular a pena Jennifer está condenada a um ano e seis meses em regime aberto o que eu vou fazer agora? Jennifer é o seguinte eu vou pegar essa pena sua de um ano e seis meses em regime aberto e vou converter vou substituir essa pena sua por penas alternativas sacou? é isso que ele vai fazer então sempre é essa regra primeiro ele vai calcular uma pena privativa e na sequência desde que é preenchido determinados requisitos que a gente vai ver daqui a pouco quais são eles o juiz vai substituir essa pena por penas alternativas por penas menos rigorosas que são essas cinco tá bom? então ó pena precisa ser um serviço de comunidade por quanto tempo que ele vai para essa serviço de comunidade? por um ano e seis meses por quanto tempo que ele vai ter interdição temporária de direito? por um ano e seis meses por quanto tempo que ele vai ter limitação dos primeiros de semana? por um ano e seis meses então em regra eu vou cumprir a pena alternativa pelo mesmo tempo da pena original pelo mesmo tempo da pena original a não ser dessas duas hipóteses né? porque perda de bens e valores não tem tempo né? vou perder dinheiro e acabou prestação pecuniária o juiz vai mandar pagar paguei e acabou vou ficar pagando durante um ano e seis meses não não faz sentido então nas outras penas aqui ó é pelo mesmo prazo tá? então como é que funciona? prestar serviço de comunidade vou prestar serviço por um ano e seis meses como é que calcula isso? a cada hora de trabalho é um dia de pena cada hora é um dia cada hora é um dia tá? perda de bens e valores ele vai perder bens e valores para o Estado que ele tenha de origem lícita lógico né? de origem lícita tá? ou calculado de acordo com o prejuízo que ele causou com o crime então o prejuízo que ele causou com o crime é o mesmo que ele vai perder para o Estado ou o proveito que ele teve com o crime qual que foi o proveito que ele teve com aquele crime? foi cem mil? então ele vai perder cem mil em vez entendeu? não tiver nada não tiver nada fudeu aí a Jennifer tocou um ponto muito importante se coloca a doutora Jennifer no lugar de juíza que você ainda vai ser e pensa o seguinte pensa o seguinte porra, mas eu tô com esse cardápio verdadeiro cardápio de penas alternativas aqui para esse nosso cliente né? a Jennifer olha a doutora Jennifer e fala peraí esse cara não tem nada ele é um fudido que adianta ela tocar a pena de bens e valores você não tem bens e valores é por isso que esse leque é tão diversificado que é justamente para o juiz aplicar isso de acordo com o caso concreto eu só vou aplicar perda de bens e valores para quem tem bens e valores tô encontrando os caras tudo na operação Lava Jato os caras tudo ricos ah, então você deixa que preencher os requisitos vou converter papel alternativo você vai perder dois milhões de reais aqui na perda de bens e valores entendeu? o que adianta meter perda de bens e valores para um pobre coitado que furtou uma bicicleta velha não adianta nada então esse aí eu vou para esse serviço a comunidade então eu tenho um leque de opções que é para atender o cliente para atender o cliente específico essa é a ideia do legislador eu te dico cinco opções aqui para você tentar adequar o caso concreto ao juiz professor, a pecuniária ali é não, calma é fiança? não não então vamos lá eu vou falar uma por uma cada hora que vai dar um dia perda de bens e valores calculado de acordo com o proveito que ele teve como crime ou prejuízo que for maior prestação pecuniária dinheiro o juiz vai mandar pagar de um a 360 salários mínimos para quem? para a própria vítima para a própria vítima seus dependentes ou alguma instituição que o juiz mandar pagar entendeu? ah, você vai pagar aqui 50 salários para a instituição tal é a prestação pecuniária que ele tem ela de confiança alimentação aos finais de semana todo sábado 5 horas do sábado e 5 horas do domingo ele vai ter que ficar aonde? na casa de albergado lembra lá do regime aberto? no mesmo lugar então 5 horas do sábado e 5 horas do domingo ele vai permanecer na casa de albergado vai ficar fazendo o que lá? a ideia é que ele fique lá sendo produtivo assistindo cursos Telecurso 2000 fazer alguma coisa produtiva assistir palestra como fugir da cadeia né? fica lá 5 horas 5 horas do domingo por quanto tempo isso? mesmo prazo da pena original interdição temporária de direitos por exemplo se ele for pego fraudando no concurso público então ele vai ficar um ano e seis meses sem poder se inscrever em concurso público né? que é uma das penas é rechir de direitos aqui de interdição você falou de mandato mandato eletivo ele vai ficar suspenso então por um ano e seis meses é só quando o eletivo está no julgado ele não pode voltar votar? tipo a pessoa que está no outro é exatamente preso provisório pode porque ele não tem suspenso de direitos políticos tá? mas o preso condenado não ele tem suspenso de direitos políticos tá? entendemos mais ou menos as penas alternativas agora a minha pergunta é vamos supor que ele está prestando serviço à comunidade bonitinho um ano e seis meses né? durante um ano ele prestou serviço bonitinho é um belo dia quero cumprir mais não foda-se o que acontece? ele está descumprindo a pena alternativa não tá? o que acontece? então ó sempre que houver descumprimento de pena alternativa o que o juiz faz? volta para a pena original volta para a pena original entendeu? descumpriu a pena alternativa volta para a pena original aí vai ter que fazer mais não, então aí que tá essa é a minha outra pergunta ele já cumpriu um ano não já? seis meses ele cumpriu mais? seis meses só o restinho lá em regime aberto então assim ó a regra é descumpriu a pena alternativa volta para a pena original abate o tempo que ele já cumpriu lá na pena alternativa porque afinal de coisa ele cumpriu a pena ele cumpriu a pena então não faz sentido ele cumprir de novo ser embisida ou seja dupla pena pelo menos o fato sacou? que legal? sim então assim ó tem que abater ele tem que abater essa pena porque ele já cumpriu ele trabalhou durante o ano que é a pena alternativa maravilha? vamos lá quais são quantas são as penas que ele vai cumprir? quantas? o juiz pode escolher você vai cumprir cinco você vai cumprir só uma então tem uma regra tem uma tabela elite também se a condenação for mais que um ano duas penas alternativas ou uma pena alternativa mais uma multa se for menos que um ano só uma pena alternativa ou uma multa então ó mais que um ano se for mais que um ano menos que um ano duas alternativas ou uma alternativa mais mais multa menos que um ano uma alternativa ou uma multa entendeu? então nesse caso aqui nosso a Jennifer ele foi condenado há um ano e seis meses em região aberta o juiz converteu converteu é um ano e seis meses tem que ser duas o juiz vai mandar ó eu quero que você presta serviço à comunidade e tem iluminação nos finais de semana ou prestar serviço à comunidade e uma multa porque tem que ser duas é mais que um ano então esse é o critério da lei legal? a próxima pergunta agora é quais são os requisitos que eu preciso cumprir para ter direito a pena alternativa para ter direito a essa conversão será que cabe seguir para um homicídio por exemplo? será que cabe para um homicídio? então tem requisitos para ser cumpridos para o juiz poder fazer esse arrego para mim né quais são os requisitos então para eu ter direito a uma pena alternativa superior a 4 anos né então lá então quais são os requisitos para ter direito a pena alternativa então ó condenação condenação não superior a 4 anos condenação pode ser superior a 4 anos 4 anos na parte agora pelo amor de Deus hein um monte de aluno confunde esse tal do 4 anos com aqueles crimes de menor potencial a ofensia e não tem nada a ver uma coisa com a outra beleza? lembra? crimes de menor potencial a ofensia até 2 anos até 2 anos não tem nada a ver com o que? confunde confunde eu sei confunde por isso que eu estou alertando vocês não tem nada a ver crimes de menor potencial a ofensia com esses 4 anos aqui 4 anos regra para converter para a pena alternativa até 2 anos são os crimes de menor potencial a ofensia não tem nada a ver com a outra mas o agrador sabe que a gente confunde esses 2 com esses 4 por isso que eu estou aqui para alertá-los então para ter essa conversão a coordenação não pode ser superior a 4 anos então 4 anos para baixo ali pode demorar 6 meses até agora pode qual o requisito que eu tenho comprei não cabe isso aqui para crime que tem violência ou grave ameaça contra a pessoa não cabe para crime com violência ou grave ameaça não cabe para crime que tem ou roubo não cabe mesmo que a pena for menos que 4 anos uma tentativa de roubo pode ter a pena menos que 4 mas não cabe mas não cabe que mais? reincidente reincidente boa cavagabundo reincidente é uma pena alternativa o caralho ó não pode ser reincidente em crime doloso não pode ser reincidente em crime doloso se for crime culposo pode não pode ser reincidente em crime doloso última característica se é um menino bom personalidade favorável personalidade dade conduta social favorável vou parabéns pronto preencheu os requisitos pode converter a pena para a pena alternativa legal? ficou bem claro que a pena alternativa não está fixada na lei ah para furto a pressão não para furto é reclusão só que se ele preencher requisitos o juiz pode converter aquele furto para a pena alternativa então condena a Jennifer pelo crime de esterolato a dois anos e oito meses em regime aberto o que o juiz vai fazer agora? para analisar isso aqui estou condenando a Jennifer por esterolato 171 calculei a pena de dois anos e oito meses em regime aberto e agora? será que a gente pode converter essa pena de dois anos e oito meses em regime aberto que a lei iria cumprir lá na casa de albergado será que a gente pode converter essa pena dela para a pena alternativa? vamos ver dois anos e oito meses opa menos quatro beleza é crime que conviveu mesmo que ela me ameaça? esterolato não é então cabe ela não é reincidente então cabe personalidade conduta tranquila então o juiz acabou de converter a pena da Jennifer é na mesma sentença tá? na mesma sentença o juiz faz isso e aí então ele vai e converte a pena em penas alternativas quantas? quantas? duas 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 penas alternativas ou uma pena alternativa dessas mais uma multa sacaram? é assim que funciona a pena alternativa terminou de cumprir a pena alternativa bonitinho acabou cumpriu a pena está extinta a punibilidade maravilha show de bola e a pena de multa? como é que funciona? e a pena de multa? a pena de multa aliás onde é que está essa pena de multa? presta atenção se você abrir o furto vai estar escrito lá assim no furto subtrair para si ou para outra coisa ali é móvel aí está lá pena que é a nossa matéria pena reclusão de um a quatro anos e multa essa é a multa ali reclusão de um a quatro anos e multa então a gente percebe claramente que para o crime de furto o juiz escolheu dois tipos de pena o lesionador escolheu dois tipos de pena olha aqui reclusão de um a quatro anos e multa ou seja o juiz escolheu o juiz o lesionador escolheu dois tipos de pena para o crime de furto concorda? porque quais são as espécies de pena aqui privativa de liberdade restriu o direito e pena de multa privativa de liberdade está aqui ó reclusão de um a quatro anos multa e multa legal? então para o crime de furto o nosso realizador escolheu dois tipos de pena e como é que funciona essa multa? a privativa de liberdade já vimos que essa aqui ó reclusão de um a quatro anos já vimos as regras pode ser regime aberto sem aberto fechado no caso aqui provavelmente será aberto se ele não for incidente então ele vai pegar aqui uma reclusão de um pouco de um ano e se for primário e tudo vai pegar perto do mínimo um ano e pouquinho aqui de reclusão em regime aberto o juiz então nessa parte vai converter essa pena para penas operativas mas eu tenho a outra parte e a outra como é que eu vou fazer? então olha o juiz vai na parte da pena privativa vai converter para processão de serviço de comunidade e na parte da multa? é outra pena como é que aplica essa multa? então vamos lá a pena de multa é fixada em dias multa a pena de multa é fixada em dias multa dias mínimo 10 dias multa e máximo 306 60 dias multa multa muito devagar então como que seria a sentença ali do cara? seria condeno a Jennifer a sua pergunta a sua pergunta a sua pergunta a sua pergunta vai ser o que para o seu advogado? eu fui condenado a 10 dias de multa eu fui condenado a 10 dias de multa quanto que é isso? então 10 dias de multa atrás de 60 dias de multa quanto que cada dia de multa? cada dia de multa vai variar de um trigésimo do salário mínimo, um salário mínimo dividido por 30, um dia multa, a 5 salários mínimos esse é o valor de cada dia de multa alto, né? mais de um milhão então como que vai ser a pena mínima hoje de multa? quanto que é o salário mínimo? é 1.200? a última pergunta o professor me perguntou para nós quantos são salários mínimos? e o colega nosso respondeu rápido, né? e ele disse é, nessas horas que a gente vê quem é o pobre quem é o pobre brincando, né? é o salário mínimo é 1.200? 1.200 é alguma coisa a gente vai para 1.300 ou 1.300 dividido por 30? faz aí vamos ver qual é a pena mínima de multa hoje no Brasil pega o salário mínimo e divide por 30 quanto que dá? 1.200 e 2.000 hã? 1.200 e 2.000 salários tá, divide por 30 40 e 40 40 e 40 vezes 10 400 então 400 então concorda comigo que a pena de multa mínima no Brasil hoje é essa 400 reais que seria 10 dias multa cada dia multa valendo 1.300 do salário mínimo então o cara seria condenado aqui no mínimo a pena mínima da mínima do furto seria 1 ano de reclusão em regime aberto e ao pagamento de 400 pila entendeu? que seria 10 dias multa cada dia multa valendo 1.300 e o pena máxima agora fodeu hein 5 salários mínimos faz aí 1.212 vezes 5 6.060 vezes 360 2.181.000 quantos? 2.181.000 2.181.000 então a pena máxima no Brasil hoje multa é 2.181.000 e quem não pagar não tiver dinheiro? e quem não pagar não tiver dinheiro? o que acontece? vamos lá? então ó entendemos como é que funciona a pena de multa pelo menos até agora fixado em dias multa mínimo de 10 máximo 360 mínimo 30 máximo 5 salários mínimos nossa colega perguntou professor e se o cara não paga? como é que faz? essa é uma grande questão de prova né? se o cara não paga como é que faz? a pena de multa converte em dia de prisão? porque eu fui condenado a 30 dias multa não paguei vira prisão? vira 30 dias de prisão? então como é ou seja como é que funciona então esse número de pagamento tá? primeiro né Jennifer qual que é o prazo que eu tenho que pagar? qual que é o prazo que eu tenho que pagar a multa? a pena de dar perda até até 10 dias após o transitor em julgado o juiz deu a sentença transitor em julgado eu tenho 10 dias pra pagar cuidado não tem a gente de prova tá? não é 10 dias depois da sentença é 10 dias depois do transitor em julgado da sentença tá bom? porque o juiz deu a sentença não, mas tudo bem eu posso recorrer inclusive acabar com a conta de volta eu posso recorrer e falar não, mas a transitor tá errado então deu o transitor em julgado? então acabou acabou o recurso eu tenho 10 dias para pagar então 10 dias após o transitor eu tenho julgado de sentença deu os 10 dias do transitor julgado não paguei e aí? que é a sua pergunta não paguei e aí? não paguei e aí? então anote ó a pena de multa é considerada dívida de valor ou seja tem natureza cível tá? a dívida de multa é considerada dívida de valor tem natureza cível ela é executada nos mesmos moldes da execução fiscal da execução fiscal pessoal como assim? você não pagou o IPTU da sua casa você não é preso? não o que o Estado vai fazer? de processar vai? mesma coisa aqui a pena de multa segue você não pagou o IPVA do seu carro o que vai acontecer? o Estado vai te processar mesma coisa aqui da multa o Estado vai te processar para você pagar a multa vai pegar a mesma coisa do IPVA do seu carro entendeu? mesmos moldes da execução fiscal então quer anotar alguma coisa? não paguei? mesmo nos moldes da execução fiscal bota aí o Estado vai cobrar o importante é você lembrar que não converte em pena de prisão que é isso que é a pegadinha entendeu? isso aqui não vira pena de prisão e a execução e a execução disso se dá onde? vaga de execução penal vaga de execução penal vaga de execução penal infelizmente olha que estranho o juiz criminal que executa uma pena de multa mas que é cobrada como se fosse uma coisa civil estranho né? então é cobrada na vaga de execução penal tá? mas o mais importante para a prova de noções é você saber que a pena de multa não converte em prisão não vira prisão vai ser cobrada na justiça mas não vira prisão tá? outro ponto importante sobre isso aqui não confunda pelo amor de Deus pena de multa com prestação pecuniária prestação pecuniária é o que? penal tratativo lembra? prestação pecuniária é aquela que o juiz vai mandar pagar para a vítima mandar pagar para os seus dependentes ou mandar pagar para uma instituição por que que eu faço confundir? porque é dinheiro multa também é dinheiro só que multa é um outro tipo de pena qual que é a pegadinha que eles fazem? o cara o cara não pagou a multa o que acontece? ah, volta para a pena original não não pagou a multa execução fiscal prestação pecuniária o cara não pagou o que acontece? volta para a pena original são coisas diferentes apesar de envolver dinheiro é fácil confundir entendemos isso? o juiz falou converti sua pena de furto olha isso eu converti sua pena de um ano e seis meses de furto para prestação de serviço à comunidade ou então pagamento em dinheiro para a instituição tal e na parte da multa? dez dias multa não sei o que então aqui é dinheiro aqui é dinheiro também só que são coisas diferentes na prestação pecuniária o juliei pagou? não, não paguei não foda-se o que acontece? volta para a pena original de um ano e seis meses multa não paguei foda-se cobrança na fazenda do Estado cobrança nos mozes na fazenda pública entendemos? então não confunde pelo amor de Deus prestação pecuniária com pena de multa eu me lembro bem que uma vez a minha cunhada era advogada criminalista ela me ligou uma vez eu já era professor há muitos anos atrás ela me ligou e falou assim Angelou tem um cliente meu que o juiz mandou ele pagar um valor na sentença ele não está querendo pagar não o que acontece com ele se ele não pagar? qual foi a primeira pergunta que eu fiz para ela? eu falei ó precisamos entender esse pagamento é o que? nós precisamos entender o que é que o juiz mandou ele pagar isso é o que? é uma prestação pecuniária ou isso é uma pena de multa? porque é tudo a dinheiro mas se for prestação pecuniária é pena alternativa aí é uma outra consequência se for uma pena de multa também é dinheiro se ele não pagar é uma outra consequência então ela só me informou o seguinte ó o juiz mandou ele pagar se ele não pagar acontece o que? depende a gente está falando de multa ou estamos falando de pena alternativa conseguiu visualizar isso? então não pode errar isso porque quando fala tudo em dinheiro faz um bolo na cabeça aí você acaba esquecendo que pena de multa é um tipo de pena pena alternativa é um tipo de pena pena privativa de liberdade é outro tipo de pena cada um tem suas regras ficou legal? show de bola hein essa foi a noção de pena pessoal já vamos iniciar hoje temos tempo tranquilo já vamos iniciar hoje então a parte especial vamos iniciar vamos iniciar já a parte especial do nosso código penal vamos tratar agora dos crimes tá? está bem claro lá no nosso no nosso edital está bem claro no nosso edital crimes contra a pessoa crimes contra o patrimônio crimes contra a administração pública que são realmente o mais importante para o nosso concurso tá? crimes contra a pessoa já vamos iniciar agora crimes contra a pessoa tá lá no artigo 121 ao artigo 154 do nosso código penal crimes contra a pessoa 121 ao 154 logicamente que não estudaremos todos estudaremos os principais que caem em prova tá? já começando nos crimes contra a pessoa já vamos começar pelos crimes contra a vida crimes contra a vida os crimes contra a vida estão do artigo 121 ao 128 do código penal e aqui só aqui já tem uma questão de prova quais são os crimes contra a vida? então quais são os crimes contra a vida? então vamos lá homicídio o que mais? participação em suicídio o que mais? infanticídio aborto esses são os crimes contra a vida só esse professor só eu e feminicídio vamos chegar lá feminicídio não é um crime específico é uma qualificadora do homicídio entendeu? então feminicídio é homicídio então os crimes contra a vida são esses aqui homicídio participação em suicídio infanticídio e aborto esses são os crimes contra a vida primeira característica dos crimes contra a vida pra você ir anotando aí pessoal todos os crimes contra a vida todos os crimes contra a vida dolosos tentados ou consumados são julgados pelo tribunal do júri popular todos esses vão pro júri não professor vazio eu nunca vi um júri de participação em suicídio nenhum é porque é difícil provar né? a gente vai ver mais de homicídio né? mas todos esses aqui vão pro júri todos esses vão pro júri tá? desde que sejam dolosos então todos os dolosos vão a julg popular então desde que sejam dolosos vão pro júri então homicídio culposo não vai pro júri homicídio culposo não vai homicídio doloso vai pro júri todos esses dolosos vão pro júri pessoal muito cuidado não é crime contra a vida ó não são crimes contra a vida não são crimes contra a vida não são ó cai em provas vezes genocídio genocídio não é crime contra a vida genocídio não é crime contra a vida é crime contra a humanidade não é crime contra a vida sabe qual outro que não é crime contra a vida? latrocínio latrocínio não é crime contra a vida é crime contra o patrimônio Apesar de ter alguém morto. Outro crime que não é crime contra a vida. Lesão corporal seguida de... Olha lá. Uma boa questão de latrocínio. Uma questão de prova, né? Não é por isso que... Por isso que eu não... O latrocínio eu ia perguntar. Não, por isso que eu não aqui. E a gente também. É, a gente também. Então, beleza? Esses são os crimes contra a vida. Isso aqui não é crime contra a vida. Então, latrocínio, tem alguém morto. Mas é crime contra o patrimônio. A morte é uma consequência. Genocídio não é crime contra a vida. Lesão corporal seguida de morte, também tem alguém morto. Mas é um crime contra a integridade física. A morte é uma consequência. Tá? Então, crimes contra a vida, só esses aqui, tá? Homicídio, participação de suicídio, infanticídio e aborto. O resto ali não é crime contra a vida. Não é julgado pelo Tribunal do Júlio. Mas é latrocínio é julgado pelo juiz. Normal. Podemos ir? Primeiro dos crimes que a gente vai estudar, homicídio. Está definido lá o 121. Matar. Matar alguém. Tá bom? Quando é que eu considero que está consumado o crime de homicídio? Quando eu mato alguém. E quando é que eu falo, não, agora morreu. Está consumado. Morte cerebral. Morte encefálica vai determinar que o crime está consumado. Tá bom? Morte cerebral determina que o crime de homicídio está consumado. O parágrafo primeiro, que é bem importante aqui no homicídio, vai tratar do homicídio privilegiado. Como assim, professor, é um homicídio privilegiado? É quando é um privilégio ser morto? Como assim é um homicídio privilegiado? Então, vamos lá. Pessoal, quando eu digo que o crime foi praticado na sua forma privilegiada, é a sua forma mais branda, menos culpável. Digamos que seria o contrário de homicídio qualificado. Quando eu falo homicídio qualificado, não dá a ideia de mais grave? Dá não dá. E que é o homicídio privilegiado ao contrário, dá a ideia de menos grave. Tá? Então, toda vez que eu usar a expressão, e eu vou usar bastante com vocês, a expressão privilégio significa que é a forma mais light de se praticar aquele crime. A pena vai ser menor, né? A gente vai falar em furto privilegiado. Então, é a forma mais branda de praticar o furto. Estereonato privilegiado é a forma mais branda de praticar o estereonato. O homicídio privilegiado é a forma mais branda de se praticar homicídio. Eu tenho três privilegiadoras, três formas mais light consideradas aqui no código de se matar alguém. Eu matei alguém por motivo de relevante valor moral. Matei alguém por motivo de relevante valor social. Matei alguém sob o domínio de violenta emoção. Logo. Logo. Logo em seguida. A injusta. Provou. Provocação. Ó. Essas são as três privilegiadoras e costumam bastante cair em prova. Se eu matar uma pessoa nessas circunstâncias, a minha pena vai ser menor. Porque eu matei por motivo de relevante valor social. Matei por motivo de relevante valor moral. Ou eu matei sob o domínio de violenta emoção. Logo em seguida a injusta provocação da vítima. Essas são as três privilegiadoras aqui do crime de homicídio. Tá? Dezembro, professor. Olha só. Matei por motivo de relevante valor moral. A gente vê muito isso em filme, hein? Relevante valor moral é aquele que tá ligado ao sentimento particular de quem mata. Minha filha chegou em casa chorando. Eu acabei de descobrir que ela foi estuprada. Que? Saí na caça do cara. Saí na caça do cara. Achei o cara, matei o cara. Entendeu? Não tem legítima defesa. Não tem nada. Mas vão dar um desconto pra mim, né? Matei por motivo de relevante valor moral. Um sentimento particular meu. Um sentimento que a gente diz como legítimo, digamos assim. Mas eu vou responder por crime, né? Mas vou ter uma regozinha, né? Acontece muito em filme, né? Começa a primeira cena do filme. Começa mostrando o bandido lá matando a família inteira do cara, né? Aí o cara passa o filme inteiro caçando os caras que mataram a família dele, né? Quando ele acha que os caras matam, todo mundo quer que é isso. Tá matando por relevante valor moral. Relevante valor moral. Esse é o relevante valor moral. Ou tô matando por motivo... Tá vendo como é que merece uma pena menor? A gente entende que é menos culpável porque ele teria um motivo. Relevante. Relevante valor social. O cara matou por motivo de relevante valor social. Valor que é interessante pra vida em sociedade. Um exemplo claro pra nossa cirurgia, sabe o que é? O justiceiro. O cara bota lá... Vai na polícia. Tão tendo traficante de droga lá no meu bairro. Doutor, não tô aguentando mais. Não, a polícia não faz nada. Ele vai na PM, PM não faz nada. Vai na guarda não só. Ninguém faz nada. As autoridades não fazem nada. Um belo dia, ele estressa. Compre uma arma. Mete o pé no barraco lá. Mata os traficantes e tudo. Não foi legítima defesa. Não foi nada. Os traficantes tá todo mundo no chão lá. Tomando cerveja. Matou todo mundo. Entendeu? E aí? Lá no bairro dele. Todo mundo feliz da vida que ele matou os caras. Mas porra, não tem legítima defesa aqui. E aí? Como é que faz? Vamos dar um desconto pra ele, né? Ele vai responder por homicídio, pessoal. Mas porra, matou todo mundo de relevante valor social em razão da segurança pública. Vamos dar um desconto pra ele. Como ele matou? Sob domínio de violenta emoção. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Tá? Geralmente isso que a gente vê muito em crimes passionais. Em crimes passionais. O sujeito chega em casa lá, pega a mulher traindo, ou ao contrário. A mulher chega em casa, pega o cara traindo. A mulher pega a faca, mata todo mundo. Sob domínio de violenta emoção. Né? Vamos dar um desconto pra ela, né? Vamos dar um desconto pra ela. Vamos dar um desconto pra ela. Vamos dar um desconto pro cara. Vamos dar um desconto, né? É isso. Tá? Muito cuidado. É aqui ó. Matou sob o domínio de violenta emoção. Eu disse que matou sob o domínio. Porque tem uma pegadinha de prova que é matar por influência de violenta emoção. Matar sob o domínio de violenta emoção é diferente de matar por influência de violenta emoção. Entendeu? Pra ser privilegiador do homicídio tem que ser sob o domínio. Por influência tem um monte de pena. Mas não entra aqui. Alguém fala? É. Não, não. É porque assim ó. Não é alguém fala. Pode ser também. Mas quando a gente fala sob o domínio de violenta emoção. Sob o domínio de violenta emoção. Dá a ideia de imediatismo. É na hora. Na hora. É na hora. Tá aqui de frente com você. Seu vagabundo. Filha da puta. Seu corvo. Desgraçado. Então o cara. Sob o domínio. Imediato. Na hora. É diferente de por influência de violenta emoção. Porque o cara xingando. Seu cara. Você vai ver. O cara nervoso. Vai lá. Vai na casa dele. Pega a arma. Volta. É diferente. Até agora foi por influência de violenta emoção. Mas não é sob o domínio. Não é na hora. É mais ou menos essa a diferença. Do por influência e sob o domínio. Sob o domínio é na hora. Imediato. O cara tá tomado em raiva. Na hora do negócio. Então tem que ser sob o domínio de violenta emoção. Sabe qual o pegadinho que tem aqui? Logo em seguida a injusta. Provocação. Eles vão trocar provocação por agressão. Logo em seguida a injusta. Agressão da vítima. É provocação. Não tem agressão. Sabe por quê? Porque se tiver agressão. O que que eu tenho aqui? Legítima defesa. Ué. Se eu tô matando o cara após injustar a agressão. Então eu tô falando de legítima defesa. Eu tô sendo injustamente agredido. Então eu não vou responder pro crime nenhum. Porque eu não tenho legítima defesa. Então é injusta provocação e não agressão. Você tá aqui discutindo comigo. Você falou. Poxa. Você pegou minha mulher. Você veio todo nervoso pra cima de mim com faca. Pegou minha mulher. Seu filho da puta. Aí eu. Peguei ele no seu corno. Seu corno do caralho. Perceba. Eu não agredi ele. Eu provoquei. É diferente. Entendeu? Ele tá me matando agora após injusta provocação. E não é agressão. Se ele vai lá pra cima e eu dou um soco nele. Aí é agressão. Aí ele pode tá falando de legítima defesa. Entendeu? Aqui não. Não é agressão. Foi provocação. Ih calma aí seu corno de merda. Comi mesmo. Comi sua mulher seu corno de merda. Então sob o domínio de violenta emoção. Logo após a injusta provocação minha. Vai me esfaquear. Entendeu? Eu vou dar um desconto pra você. Eu merecia uma facada mesmo. Merecia. Mereci. Né? Ó. Mereci. Então você sob o domínio de violenta emoção. Após a injusta provocação. Me matou. Entendemos aqui? Que a gente vai dar um desconto pra você? Faz sentido esse desconto? Faz né? Provocando o cara seu corno de merda. Foda hein? Mas tudo bem né. Também não vamos isentar a pena de você. Né? Não vamos. Não justifica você me matar né. Mas dentro do homicídio vamos dar um desconto. Essa é a ideia do legislador. Né? Não justifica você me matado né. Porque eu te amei de corno. Ah não. Então eu chamo de corno agora pra matar os outros. Não. Mas porra. Tendo em vista que foi essa injusta provocação e etc. Vamos dar um desconto pra você. Dentro do homicídio. Essa é a ideia do legislador. Tá? Então. Vamos lá. São três privilegiadoras no homicídio. Matei por motivos de relevante valor moral. Relevante valor social. Ou sob domínio de violenta emoção. Logo em seguida a injusta provocação da vítima. Show de bola? No parágrafo segundo. No parágrafo segundo. No parágrafo segundo. Do nosso. Sede 21. Eu tenho o contrário. Que são as formas qualificadas do homicídio. Né? Enquanto que no parágrafo familiar eu tenho as privilegiadoras. Que é a forma mais branda com redução de pena. Aqui no parágrafo segundo. Eu tenho as formas qualificadas de homicídio. Qualificadas. Tanto que a minha pena do homicídio. Simples. É de 6 a 20 anos. 6 a 20. Nas formas qualificadas. É de 12 a 30. Entendeu? Porque é mais grave. Então homicídio simples 6 a 20. Qualificada 12 a 30. Porque é muito mais grave. E nós temos lá uma série de qualificadoras. Aqui no homicídio. O cara matou. Eu vou destacar só algumas delas. Que eu acho que são as mais importantes para cair na nossa prova. Tá? Então ó. Vou falar todas. Mas vou trabalhar só com algumas mais detidamente. Então. Matei o sujeito. Mediante pago ou promessa de recompensa. Ou outro motivo torpe. Motivo torpe. Motivo nojento. Motivo abjeto. Repugnante. Pô. Eu matei a pessoa. Matei meu irmão. Pra ficar com herança só pra mim. Susana e Ristoff matou os pais pra ficar com herança. Motivo torpe. Motivo repugnante. Esse é o motivo torpe. Homicídio qualificado 12 a 30 anos. Então. Motivo torpe. Matei por motivo torpe. Mediante pago ou promessa de recompensa. Ou outra. Recompensa pra matar alguém. Né? Motivo repugnante. Que mais? Matei por motivo fútil. Motivo fútil. Motivo fútil. Motivo completamente desproporcional. Batei o cara. Porque ele me fechou no trânsito. Deu um tiro nele. Né? Vamos dar porta de ar pra todo mundo. Vamos ter homicídio fútil todo dia na rua. Imagina todo mundo com árvore no carro. Homicídio qualificado por motivo fútil. Motivo insignificante. O cara tomou uma fechada ali do motoqueiro. E meteu um tiro no cara. Motivo completamente insignificante. Motivo torpe. Motivo fútil. O que mais? Matei com emprego de veneno. Veneno. Fogo. Explosivo. Asfixia. Tortura. Ou outro meio insidioso ou cruel ou de que possa resultar perigo comum. Tá? Pessoal, tudo que eu tô falando aqui tá no código. Então é muito importante vocês aqui, vocês em casa, tá com o código aberto. Eu sei de cor. Tá? Eu não preciso. Ó. Então, vocês tem que acompanhar. Então, matei com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel ou de que possa resultar perigo comum. Aqui eu chamo a atenção da tortura. Muito cuidado com a tortura. Principalmente que cai na prova da polícia, né? Eles acham que a gente tortura todo mundo. Então, ó. Então, ó. Tortura. Estou falando aqui do homicídio qualificado por tortura com pena de 12 a 30 anos. A gente tem que tomar muito cuidado porque eu tenho uma lei específica de tortura. Eu tenho uma lei específica de tortura. A lei 9.455. que traz um dano dos crimes de tortura. E lá na tortura eu tenho o crime de tortura seguida de morte. Lá na lei de tortura eu tenho um crime específico que é o crime de tortura seguida de morte. Então, eu te pergunto. Qual a diferença da tortura seguida de morte para o crime de homicídio qualificado pela tortura? Nos dois eu tenho uma pessoa torturada morta. Só que isso aqui é um crime e isso aqui é outro. Interessante? Qual a diferença dos dois crimes? Da tortura seguida de morte que inclusive tem a pena máxima de 16 anos. Para o crime de homicídio qualificado pela tortura que tem a pena de 30 anos. São dois crimes diferentes. Qual a diferença? Sabe qual é? No homicídio qualificado pela tortura eu tenho o dono de matar. Eu já queria matar o cara e vou torturar ele até matar. Mas eu já quero matar ele. Eu vou torturar você até te matar. E no crime de tortura seguida de morte? Eu não quero morrer. Eu não quero matar. Eu só quero torturar. A morte é uma consequência. Puta, o cara morreu. Puta que pariu. Torturamos tanto que ele morreu. Entendeu? Aqui na tortura seguida de morte, essa morte é culposa. Entenderam? Imagina você que policiais começaram a torturar o cara. Mas os policiais não querem matar o cara. Eles só querem a informação. Mas eles torturaram tanto o cara que o cara acabou morrendo. Tanto que pariu. Mataram o cara. A gente não queria matar o cara. A gente não. Os policiais. A gente não queria matar o cara. Mas o cara acabou morrendo. Puta que pariu. E agora? Agora vamos ter outro crime, né? Ocultação de cadáver. Então nós tivemos aqui um crime de tortura seguida de morte mais ocultação de cadáver. Vamos esconder o cara agora. Mas conseguiu compreender a diferença? Homicídio qualificado pela tortura. Queremos matar. Torturando. Tortura seguida de morte. Queremos só torturar. A morte, puta que pariu. Sem querer. Aconteceu. Por isso que a pele é menor. Por isso que a pele é menor. Do crime de tortura seguida de morte. Tá? É uma maravilha. Essa é uma qualificadora que eu queria chamar a atenção de vocês. Então matei por motivo torpe. Matei por motivo fútil. Matei por veneno, explosivo, plasticia, tortura. Matei. A traição. Matei a traição, emboscada, dissimulação. O recurso que torna impossível a defesa da vítima. A ideia do nosso legislador aqui foi. Punir de uma maneira um pouco mais grave. Quando eu pego a vítima de surpresa. Não dou oportunidade pra ela se defender. Imagina eu matei o cara dormindo. Pô, esperei dormir pra matar. Porra. Não dei nenhum tipo de resistência pra ela, né? Ou seja, eu covardia. Eu covardia, né? Vou armar uma tocaia. Quando ele aparecer, eu dou uma facada a ele. Então, se eu impeço ou dificulto a defesa da vítima, o exador falou, não, esse cara aí merece ter uma pena maior. Homicídio qualificado, tá? Pelos meios de execução aqui que não deixaram a vítima se defender. Traição, emboscada, dissimulação. Que mais? Matei para assegurar a execução, a ocultação, a vantagem ou a impunidade do crime. Matei para assegurar a execução de um outro crime. Como assim a execução de outro crime? Eu matei um porteiro lá embaixo. Matei um porteiro pra ter acesso aqui, pra furtar as câmeras, furtar todo o equipamento aqui. Perceba. Que homicídio é esse que eu pratiquei lá embaixo? Homicídio qualificado. Qual qualificadora? Para garantir a execução de outro crime. Entendeu? Esse é o homicídio qualificado. Eu matei o porteiro pra entrar nos apartamentos. Homicídio qualificado para garantir a execução de outro crime. Ó, execução, ocultação, vantagem ou impunidade. A minha impunidade. Agora eu vou matar pra garantir minha impunidade. Quer ver? Eu furtei todos os apartamentos. Tô saindo um pouco com as joias aqui. A Jennifer que é moradora. Ei, quem é você? Ô ladrão. Bom. O que que é isso? Homicídio qualificado para garantir a minha impunidade. Entendeu? Eu matei a única testemunha. Sacou? Então ó, homicídio qualificado para garantir a execução de outro crime. No caso aqui foi para garantir a impunidade. Então, execução, ocultação, vantagem ou impunidade. Tá? Homicídio qualificado. O que mais? Agora vamos falar de três bem importantes pra sua prova. Vou até apagar isso aqui. Vamos falar de três qualificadoras importantíssimas do homicídio. A primeira delas que eu tenho certeza absoluta que vai estar na sua porta. Certeza. Sabe qual é? Feminicídio. Então, Jennifer. Perceba. O feminicídio, Jennifer. Quando eu falei a listinha de crimes contra a vida, vocês vão falar feminicídio. O feminicídio não é um crime específico. O feminicídio é uma qualificadora do crime de homicídio. Entendeu? Então, ele não é um crime separado. Ele é uma qualificadora dentro do crime de homicídio. Feminicídio. Vamos fazer uma equação aqui. Essa equação tá completa? Feminicídio é igual vítima mulher? Ou seja, se eu tenho uma vítima mulher, eu tô falando de feminicídio, qualificadora? Não. Essa equação tá completa? Não. Ou seja, estou, cheguei na cena de um crime, eu tenho uma mulher morta. A minha pergunta é, automaticamente estou diante de um feminicídio? Não. Essa é a minha pergunta, entendeu? É o que eu tô falando aqui, ó. Feminicídio é igual vítima mulher? É isso? Tá faltando coisa aqui? Tá faltando coisa. Ó. 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 Para ser feminicídio, eu tenho que ter vítima mulher, lógico. Se for homem, não é feminicídio. Tem que ter vítima mulher mais o quê? Em razão do sexo feminino. Em razão das condições do sexo feminino. Que condições são essas? Então, ó. Ó. Violência. Doméstica. Familiar. Ou familiar. Situação de violência doméstica ou familiar. Marido agressor matou a mulher. Em situação de violência doméstica. Feminicídio. Aí eu tenho vítima mulher mais situação de violência doméstica. Entendeu? Só. Tem outra. Outra. Ou. Menosprezo. Ou discriminação. a condição da mulher aí sim, agora essa equação está perfeita eu tenho vítima mulher e eu estou matando essa mulher em razão de violência doméstica ou familiar ou por menosprezo ou discriminação a sua condição de mulher então se eu estou diante de um homicídio nessas características esse homicídio ganha o nome de feminicídio entendeu? então não é só matar a mulher eu tenho que matar essa mulher nessas condições então imagina uma briga de trânsito entre duas mulheres as duas começam a brigar uma mata a outra é feminicídio? não, porque eu não tenho essas características essa mulher não matou a outra por violência doméstica ou familiar ou por menosprezo ou discriminação de condições de mulher matou por motivo fútil é outra qualificadora entendeu? é outra qualificadora mas não vai ser feminicídio vai entrar na qualificadora do motivo fútil por causa de briga de trânsito mas não é feminicídio que é uma qualificadora específica vamos para outra qualificadora importante ligada à polícia por que é ligada à polícia? e por que pode cair na sua prova? porque nós temos um homicídio praticado contra policiais então será que pode estar na sua prova? óbvio que pode estar na sua prova nós temos uma qualificadora específica para nós então ó é o chamado homicídio homicídio funcional quem razão da função tá? então eu matei quem? autoridade tô matando autoridade tô matando pessoas do artigo 142 da Constituição Federal matando pessoas do artigo 144 da Constituição Federal estou matando integrantes do sistema prisional ou pessoas da Força Nacional de Segurança ó olha que interessante então vocês que estão acompanhando o código estão vendo que eu tô deixando isso de forma mais fácil em forma de esquemas pra vocês né? então ó lá eu tô matando quem? eu tô matando autoridade juiz, promotor, delegado eu tô matando aqui ó pessoas do artigo 142 quem que são as pessoas do 142? forças armadas eu tô matando aqui ó marinha exército aeronáutica eu tô matando as pessoas do 144 quem que são? nós, estamos aqui ó polícia civil polícia militar bombeiro militar polícia rodoviária federal polícia federal todo mundo do 144 forças de segurança tô matando integrado do sistema prisional ou seja policiais penais tô matando a galera lá da Força Nacional de Segurança então pode cair em sua prova por quê? porque a polícia tá aqui você tá fazendo concurso pra polícia pô, o cara tá matando o policial então óbvio que você tem que saber e é óbvio que pode cair em sua prova você tá fazendo concurso pra polícia é o cara tá matando o policial então você nem sabe o que tá acontecendo aqui é no carro, eu vou chegar lá tá tendo por partes mas boa, é isso aí ótimo então vamos lá tô matando a autoridade tô matando o cara da marinha tô matando o policial militar tô matando o cara do sistema prisional tô matando o cara da Força Nacional de Segurança basta isso pra entrar na qualificadora basta isso pra entrar na qualificadora ó, vou até botar aqui é o município funcional funcional é igual a isso? basta isso? matei o juiz já entra na qualificadora? matei o policial já entra na qualificadora? só que ele é policial? não aqui é igualzinha no feminicídio só que matou a mulher é feminicídio? não precisa do motivo, não precisa? aqui é a mesma coisa tá? então ó matei essas pessoas mais o que? em razão da isso em razão da função ou ou durante aí ó agora sim agora sim eu tenho homicídio funcional eu tô matando aquele policial em razão da função policial ou durante o exercício da função policial vou dar os dois exemplos fala pra mim se isso aqui é homicídio funcional ó o policial lá o policial militar jogando bola lá com os amigos dele aí o cara dá um carrinho nele lá eles começaram a brigar o cara foi e matou o policial é homicídio funcional? não vai ser homicídio qualificado como tipo? fútil mas não é homicídio funcional entendeu? porque pra ser homicídio funcional eu tenho que matar o policial eu tenho que matar o juiz eu tenho que matar o delegado eu tenho que matar o cara aqui do policial penal em razão da função dele ou durante o exercício dela como assim em razão da função? você é policial militar tá de folga tá de folga tá aqui minha carteira tá aqui minha carteira do delegado tô de folga tô lá de uma pizzaria e cabinei família de folga arrastam lá todo mundo de vagabundo lá pra roubar passa a carteira passa a carteira aí o vagabundo tira minha carteira pô isso aqui é tira isso aqui é verme como eles carinhosamente no chão isso aqui é verme ah é verme? pô o que tá acontecendo aqui? ele tá matando um delegado de polícia em razão da função porque ele é delegado sacou? homicídio qualificado homicídio de função você ele sabe que é policial e tá num... não, não tô matando em razão da função nesse caso aqui foi em razão eu não tô durante o exercício eu não tô exercitando de função do delegado durante o exercício é estou trabalhando aí eu tô trocando tiro com o vagabundo ele me mata aí é durante o exercício na pizzaria ele me matou em razão da função porque eu sou delegado entendemos? ou às vezes o vagabundo de remecer né é, de remecer aquele lá é o delegado pô isso a gente quer punir mais severamente isso é o cara que tá matando o juiz porque ele é juiz tá matando o policial porque ele é policial ou durante o exercício da função policial se for fora disso eu tô falando de homicídio fútil homicídio torpe eu sou delegado aí meu irmão me matou pra ficar coerência só pra ele ele não vai entrar aqui ele não tá me matando porque eu sou delegado entendeu? ele tá me matando pra ficar coerência pra ele aí o homicídio pode ficar contigo torpe não tem nada a ver com isso aqui entendemos? isso é jogado maravilha acontece que nós queremos proteger aqui além dessas pessoas além das das autoridades aqui nos policiais nós queremos também proteger de melhor forma as pessoas que estão próximas a esses indivíduos que estão próximas a esses indivíduos quem que é próximo? familiar cônjuge ou companheiro isso aí o que mais? parente parente até o terceiro geral né? então eu matei autoridade eu matei cônjuge companheiro ou parente até o terceiro grau eu estou falando de homicídio qualificado exemplo do que você tá falando professor o meu filho o meu filho tá na balada aí vem um cara olha e fala ah esse aí é o filho do delegado ah é é o filho do delegado pô entendeu? ele tá matando agora o meu parente aqui em primeiro grau meu filho ele tá matando meu filho em razão da minha função como delegado de polícia ele tá matando a minha mulher porque eu sou delegado de polícia entendeu? então a gente protege também essas pessoas que estão em volta de mim que vão estar em volta de você então o cara matou só a mulher porque você é policial homicídio qualificado tá? mas de novo tem que ser em razão da função ou durante o exercício dela tá? então em razão da função tá matando lá a sua mulher porque a sua mulher brigou no trânsito não entra aqui vai entrar no motivo fútil tem que tá matando a sua mulher porque ela é sua mulher porque é mulher do delegado tá matando o seu marido porque é seu marido o marido é policial entendemos isso? show? então a gente protege também essas pessoas que estão em volta muito importante essa qualificadora pro seu concurso tá? outra qualificadora importante que entrou em vigor recentemente eu matei com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido matei com arma de fogo de uso restrito ou proibido vamos lembrar o seguinte são três tipos de arma de fogo são? três tipos de arma de fogo arma de fogo de uso restrito proibido e? arma de fogo de uso permitido arma de fogo de uso restrito arma de fogo de uso proibido permitido restrito e proibido uma outra norma vai nos dizer quais são as armas de fogo de uso permitido restrito proibido ok? o nosso legislador considerou como homicídio qualificado aquele homicídio praticado com arma de fogo de uso restrito ou proibido e arma de fogo de uso permitido? e aí? vou dar um exemplo eu matei alguém com uma revolver calibre .38 ou com um calibre .380 né? Paulo eu vou entrar aqui na qualificadora? claro que não porque eu só entro aqui se for arma de fogo de uso restrito ou proibido não vale pra arma de fogo de uso permitido mas cuidado se eu uso a arma de fogo de uso permitido pra matar uma pessoa eu não entro nessa qualificadora mas eu posso entrar em outra eu tô matando o cara por quê? por motivo fútil por motivo torpe a traição emboscada matei dormindo entendeu? o que você tem que imaginar eu posso entrar em outra qualificadora mas não essa eu tenho uma qualificadora específica se eu matar com um fuzil entendeu? restrito ou proibido com uma arma química eu tenho um eu tenho uma eu tenho o matei o cara com dinamite meti dinamite no corpo dele explodiu o cara homicídio qualificado com arma de fogo ou similar de uso restrito entendemos isso? uma granada tacou uma granada no cara o Robert Jefferson tacou granada na polícia federal? tacou granada na polícia federal? doido? né? então ó homicídio qualificado acho que até que ele foi indiciado por quatro homicídios quatro tentativas de homicídio qualificado essa é o Robert Jefferson é verdade é um tipo exemplo de homicídio funcional a polícia federal foi lá entrar na casa dele meteu tiro nos policiais federais durante o exercício da função quatro homicídios qualificados funcionais homicídios não tentativas quatro tentativas de homicídio qualificado funcionais porque durante o exercício da função o cara ele tem tiro na polícia é exatamente isso aqui ali aquelas armas de uso são tipo as inofensivas né? digamos a caneta que atira é isso? isso entra aí aí tava na lei de 1826 essas armas que são dissimuladas tudo aí um guarda-chuva que parece que é arma tudo entra aí show de bola essas eram as qualificadoras essas falei todas falei todas as qualificadoras não falei não, qualificadoras do homicídio que falei então pessoal essas eram as principais qualificadoras acabou o estudo do homicídio? não não acabou tá? vamos lá o que você vai notar é um homicídio qualificado pessoal todas as formas de homicídio qualificada qualificados são considerados crimes hediondos todas as formas qualificadas do homicídio são hediondas tá? todas as formas qualificadas são hediondas a ideia é que é hediondo a ideia é que tem um tratamento jurídico penal mais severo pra quando é um crime hediondo não é não? a lei 8072 barra 90 que é a lei dos crimes hediondos define que o homicídio qualificado todas as qualificadoras são hediondas então ela merece um tratamento jurídico diferenciado homicídio culposo pessoal homicídio culposo é aquele que eu vou matar o cara por imprudência negligência ou impelícia já falamos disso imprudência negligência é isso homicídio culposo tá? detalhe tá? eu tenho um homicídio culposo especial onde? no código de trânsito brasileiro tá? então esse homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor eu não aplico o código penal eu aplico o código de trânsito inclusive lá a pena é maior então a gente considera que é mais grave matar alguém culposamente no trânsito do que qualquer outro tipo de homicídio culposo e é só culposo né? no trânsito isso no trânsito é só culposo se for doloso é código penal tô com o meu carro aqui ah lá ele quer matar matei homicídio doloso aí eu venho com o homicídio qualificado aqui a traição emboscada entendeu? esse no código de trânsito é só culposo se você quiser matar o cara sem querer tá? então lembra que eu tenho um homicídio culposo específico que é um homicídio culposo no código de trânsito brasileiro tirando o código de trânsito eu venho pro código penal tá? então eu tenho um específico lá no CTB específico então é um homicídio específico lá no CTB homicídio culposo detalhe do homicídio culposo bem interessante perdão perdão judicial prestem atenção aqui no homicídio culposo nós temos uma regra interessante que é a seguinte imagine você agora que o resultado dessa infração penal o resultado da minha conduta ele vai me abalar de forma tão grave mas tão grave que o juiz vai olhar pra mim e falar meu nem merece pena porque o cara já tava penado pro resto da vida ele não merece pena exatamente imagina um homicídio culposo onde o pai ou a mãe esqueceu o filho dentro do carro já viu esses casos? esqueceu o filho dentro do carro e aí quando volta o menino tá morto dentro do carro a família é em desespero porque o pai tinha esquecido a mãe esqueceu o filho o menino morreu sufocado alguma coisa assim o pai entrou em depressão todo fulguido ele praticou homicídio culposo sem querer o juiz olha pra ele e fala meu esse cara merece pagar dele ele será que ele já não tava penado o suficiente entendeu? então aqui no homicídio culposo nós temos uma questão que diz o seguinte quando as circunstâncias do caso concreto revelarem que o resultado dessa infração atingiu uma agente de forma tão grave mas tão grave que a sanção penal se torna desnecessária o juiz pode deixar de aplicar a pena porque ele já considera que ele já tava penado imagina uma mãe que tá lá cozinhando e tal aí esbarra na panela cheia de óleo quente derruba no ano da criança embaixo e a criança morre porra uma mãe dessa vai pra cadeia não faz sentido entende? o valorizador falou nessa hipótese de homicídio culposo aqui que eu te dou dando alguns exemplos o juiz pode deixar de aplicar a pena e qual é a pegadinha de prova que tem aqui? isso aqui só aplica homicídio culposo o doloso não aplica o doloso não aplica e eu já vi uma questão de prova trabalhando isso com homicídio doloso sabe o que a questão dizia? a questão dizia que pai e filho bêbados começaram a discutir pai e filho bêbados começaram a discutir o filho matou o pai quando o filho recobrou a consciência ficou desesperado com a merda que tinha feito não é possível ficou em depressão profunda e não sei o que e tal e a questão queria saber se o juiz podia deixar de aplicar a pena entendeu? não podia porque o homicídio lá foi doloso mas você entendeu? a questão dava todo o norte pra chegar aqui pra você só queria saber isso aplico pra esse caso ou não? não aplico eu só aplico isso aqui para homicídio doloso só se você querer homicídio doloso eu não aplico só homicídio doloso beleza? legal? show de bola pessoal vamos ficando por aqui espero que vocês tenham gostado da aula foi legal? espero que vocês tenham gostado pessoal de casa espero que tenham gostado também tira foto me marca lá no instagram mas vocês não estão me marcando porra no instagram? não tem instagram? então vai passar não tem instagram? vai passar tá? me marca no instagram e beijo e até a próxima tá? até a próxima obrigado fala pessoal aqui fala o Fábio Macedo primeiro colocado no último concurso da Polícia Bandeira Federal para o estado do Rio Grande do Sul nessa trajetória de aprovação apontei muito com a ajuda do Bolsonaro Bandeira que conta com excelentes professores excelentes profissionais que me ajudaram nessa trajetória eu fui da primeira turma do Polícia Bandeira eu tenho orgulho de dizer isso meu nome é Roger sou de Belo Horizonte tenho 28 anos atualmente aprovado nos cursos da PMDF Polícia Federal e Rodoviária Federal Fala galera beleza? sou o Jefferson Mung aqui sou o terceiro colocado do concurso 2021 da PRF all it takes is some time and some clarity to find your identity it's mind over everything